Seja muito bem-vindo à série Forjando Resultados, a série que alta performance não é mais uma opção, é a única opção. E falando de alta performance, hoje a gente tá com uma pessoa aqui incrível, que sabe tudo sobre vendas e o meu objetivo aqui vai ser usar o discurso dele pra ajudar você a ser uma máquina de vendas. Então hoje a gente tá aqui com o maior palestrante de vendas do Brasil, o mais contratado, Thiago Concer. Seja muito bem-vindo à Forja, meu amigo. Palmas, trá. Pelas palmas, risada igual a nossa falsa, né? Cara, obrigado. Que lugar, hein? Você tá vendo aí o seu celular na sua casa, enfim? Isso que é só uma parte de toda uma experiência que ficou muito legal, cara. Que bacana. Parabéns pelo trabalho. De novo, levar de alguma maneira, alguma provocação. Não vou falar nem de educação, mas uma provocação pro mercado, eu acho que já é um baita de um propósito. Pra deixar, eu acho, pra você que não sabe, a gente tá no segundo podcast do dia. Porque a gente acabou de almoçar e a gente teve um almoço aí de mais ou menos uma hora e meia, já que daria um outro podcast, com certeza. Porque o conteúdo foi riquíssimo. E falando em provocação, a gente vai falar muito sobre vendas, sobre inconformismo, sobre muitas outras coisas. Mas, Tiago, eu queria começar te perguntando quem é o Tiago, onde tudo começou, pra gente conseguir entender esse processo de hoje, você se tornar aí um dos palestrantes mais famosos no sentido das vendas do Brasil. Essa pergunta é muito legal, porque inclusive é uma pergunta que a gente usa muito, que é como que a pessoa se definiria sem falar o que ela faz. Porque as pessoas, né, o que eu faço isso, sou vendedor, as pessoas acabam meio confundindo o que elas são com a atividade delas, né? Mas eu sempre gosto, inclusive eu começo minhas palestras falando, né? Que eu sou filho da dona Geni e do saudoso professor... Minha avó é Geni. Geni também? Minha avó é Geni. Eu sou uma pessoa incrível. Eu sou pai do Tel, né? De outro menino que tá por vir aí, casado com a Flávia. Eu sou amante de vinho, de cerveja, de viagem, de modão, gosto do sertanejo. Então esse é o concert, né? O que ele faz? Trabalha com vendas. Eu fui morar fora do país muito cedo e quando eu voltei, sem experiência e novo, geralmente o que te sobra? Sobra trabalhar com vendas. Mas já foi muito mais assim, hoje tá mais profissional, mas ainda é uma fatia grande. E de lá pra cá eu passei desde promotor de supermercado até representante comercial. Fui coordenador de vendas, gerente de vendas. Trabalhei com gestão de marketing, né? Então a estrutura por trás de vendas. E hoje a gente tem o OSV, que é a maior comunidade de vendedores do país. A gente tem quase um milhão de pessoas somando as redes. Que é o maior orgulho de ser vendedor, o OSV. E o Sales Club, que é um ecossistema que a gente tá construindo ele, mas que começou voltado pra educar donos de empresa a estruturar o departamento comercial, que é o departamento mais subestimado nas empresas. E a gente tá tendo um certo sucesso até agora. É, pelo que a gente escuta, pelo que a gente vê, pelo que a gente consome, é uma máquina de fazer pessoas venderem, de empresas venderem mais, né? É porque, assim, primeiro que é um departamento onde é meio fácil você ver o ponteiro mexer. Então você tem 10, se você for pegar o mais simples, ela vende 10. Aí depois de um certo tempo vende 15, é fácil você ver ali o ROI, né? Então é meio fácil você ver com isso. E por ser o departamento mais subestimado, as pessoas não têm processo, não têm tecnologia, não têm um olhar, elas não olham aquilo lá de uma forma profissional. Então fica relativamente fácil de mexer, até porque a gente construiu nos nossos business. Então quando você olha lá quem são os sócios, você olha o histórico, até o pessoal brinca, a gente tem massa do bolo na unha. Quer dizer, a gente põe a mão, a gente sabe o que fazer, sabe dos erros. Então isso é muito importante. A gente erra igual grande parte das pessoas. A diferença nossa é que a gente sabe exatamente onde a gente tá errando. É uma teoria bonita, né? Não, é uma teoria bonita. Então a gente acaba mexendo no coração da empresa. E quando você olha por que o mais subestimado é fácil... Você pega uma empresa média, familiar, que tem ali estoque, tem produto, por exemplo. Então você vê o estoque, o estoque tá redondinho. Você tem sistema, então ele sabe o que gira, ele tem curva ABC, normal. Compras, tem sistema. Então ele sabe quanto custa, quanto foi, sabe quanto pagou da última vez. Redondinho. Financeiro, tá tudo certinho, tem sistema. Ele sabe lá centavo por centavo, quanto ele paga, de onde saiu, de onde entrou. Aí você vai pra vendas. Não tem nada disso. Não tem sistema. Não tem processo. Os números não são confiáveis. A gente tem uma pesquisa em que 94% dos gestores não confiam nos seus números. Então assim, por quê? Porque menos de 30% das empresas usam CRM. E as que usam, 98% utilizam de forma errada. É preenchido de forma errada. Não tem cultura, não tem processo. A ferramenta é errada pra ele. Então quando você olha pro coração da empresa, que é onde bombeia dinheiro pra todo o resto, ele é o departamento mais amador. As pessoas de lá são as que tem menos treinamento específico, né? Mas isso é um pouco contra intuitivo, né? Porque o que é natural acontecer? A gente dá mais atenção praquilo que é mais importante. Sem dúvida. Por que que nas vendas acaba sendo diferente? Porque é um departamento onde você não tem formação. Se você vai pra estoque, você tem curso, você tem curso técnico, você tem faculdade, logística, você tem. Financeiro, você tem. RH, você tem. Compras, você tem curso técnico pra compra. E pra venda? Talvez, será que tem alguma relação? Porque talvez ainda exista um certo preconceito em se intitular vendedor. Eu acho que ainda tem aquela imagem do cara que sai com a pastinha de porta em porta e enche os... Enganando. É, enganando. Mas talvez por isso que as pessoas meio que não dão tanta atenção pra isso. Talvez isso influencia. Isso é certeza. Isso é certeza. Tem um podcast que a gente gravou em outro lugar, justamente contando a história da venda, né? A história da venda veio de escambo e enganação. Então, assim, ela foi criada muito nisso e a escola ainda é. Mas com essa modernização, com tecnologia, com processo, com ferramenta, com essa divisão das atividades de venda. Então, hoje, a venda moderna, né? O vendedor já não faz tudo. Então, você tem um profissional só pra prospecção. Você tem um outro profissional só pra qualificação. Aí você tem o vendedor que é especificamente o closer, que a gente chama, o fechador. Você tem uma equipe que faz o pós-venda. Você tem uma equipe que faz, tecnicamente chama Land Expand, nome bonito, mas é vender mais pros mesmos clientes. Então, uma equipe só praquilo. Ainda, na maior parte das empresas, ainda, o vendedor faz de tudo. Mas por isso que as empresas não conseguem escalar. Porque, imagina, o vendedor tem que... Fica travado, né? Fica super homem. Entendi. Uma mulher maravilha. Ela tem que saber prospectar, planejar, abordar, fechar, organizado. Não bate. A hora que você põe um teste comportamental, ou de personalidade, um disco, um human guide, você não encontra a pessoa extremamente organizada e proativa. Não existe isso. Isso só exige quando o cara vai olhar o RH. O que você quer? Eu quero um líder, uma pessoa com liderança. Nem você, assim. Você tá querendo alguém, né? Casa com essa pessoa se encontrar. Então, muito tá com relação ainda com esse desenho do vendedor ser enganador. Só que quando você olha pro mercado, as pessoas mais ricas do mundo trabalham com elas. E a gente vê, escuta muito, né? O lance de, ah, você tem que vender a toda hora, porque você tem que vender pro seu pai, quando você quer pedir alguma coisa, você tem que vender uma ideia. É vender a toda hora. Mas, algumas pessoas têm uma facilidade maior de fazer isso. Eu sempre me vi nessa forma. Putz, eu sempre me vi que tinha uma facilidade maior. Você acha que tem alguma coisa inata, o cara nasce pra vendedor? Você sempre foi vendedor? Como é que você desenvolveu isso? Como é que foi a infância do concerto? Pra gente achar esse estalo que gerou em você. Por que você é hoje um dos maiores vendedores? Por que você acha? Por que você define isso? É engraçado, porque todo mundo tem uma história que é vendedor. Todo mundo tem uma história que vendeu limão. Ah, eu vendia, pegava mexerica na casa da avó e vendia. Isso não é vender. Isso é fazer graça. Vender, abre uma empresa, você vai ver a importância de realmente vender e saber ter processo. A verdade é o seguinte, a atividade de vendas, de novo, hoje a atividade está fatiada. A pessoa que faz qualificação, por exemplo, ela tem geralmente um perfil um pouco diferente do closer. Quem faz o trabalho de pós-venda tem geralmente um perfil diferente do closer. Então, quer dizer, ele tem atividade de venda, o que faz expansão de carteira, que também é uma venda, ele tem uma personalidade diferente do closer em geral. Mas vamos pensar o vendedor em geral. Ele tem algumas atividades pra fazer. Essas atividades exigem um comportamento. Então, quando você olha, ah, o que é um vendedor? É um exercício que eu faço muito no workshop. O que é um bom vendedor com liderança? A gente vai tirá-la. Cada um fica dando uma resposta. Então, não tem nem bem definido o que é considerado um bom vendedor. Em geral, o que é um bom vendedor? O cara que vende bem. O cara que vende bastante. Estritamente em números. Sim, só que, cara, vender é uma consequência. E ninguém mexe na consequência. Você só mexe na causa. Então, quando o cara coloca uma meta de 100 mil, a última coisa que ele tem que olhar é pra meta de 100 mil. Porque aquilo é só uma consequência das atividades. É resultado de algo, né? Só das atividades. Então, essas atividades exigem comportamento. Então, por exemplo, no Seus Club, a minha parte é sobre contratação e treinamento. Como se começa uma estrutura de contratação? Você define as atividades e depois quais são os comportamentos que ele precisa ter pra executar essa atividade. Se ele vai fazer 35 ligações diárias, esse cara tem que ter uma personalidade de consistência, de força muito grande. Porque são 35 ligações. Se ele vai ter que, toda a ligação, documentar a conversa dentro do sistema, ele tem que ter um perfil de conformidade, quer dizer, de organização alto. Então, quando a pessoa fala, essa pessoa é boa vendedora, geralmente ela tá alinhada com o cara que fala bem. É, eu escutei uma coisa. Tiago, então quer dizer que o cara que fala bem não é bom vendedor? Gente, se comunicar sempre foi um fator de sucesso. Independentemente se é vendedor ou não. Então, é óbvio que quem se comunica bem, em geral, tem muito mais sucesso que outras pessoas que não se comunicam. É óbvio. Já se falava lá na Grécia, antigos filósofos, que quem comandava, mesmo eles sendo os mais inteligentes, eles falavam contra a sua própria vontade, mas entendendo a realidade de que quem liderava, ainda que ele acreditasse que deveriam ser os mais inteligentes, não eram os inteligentes que lideravam. Quem lideravam eram os que se comunicavam melhor. E assim, até hoje, quando você vê os nossos governantes, são os que se conectam melhor com quem vai votar. Os vendedores são os que conseguem se conectar melhor. Mas hoje, por exemplo, eu consigo ver grandes vendedores formados em educação física, que geralmente tem um perfil de pessoas que gostam para fazer isso, e a pessoa que é formada em química. É possível hoje, né? Antigamente era mais raro a gente ver algo mais definido assim, né? Porque as técnicas não existiam ou ainda não eram discutidas sobre técnicas. Então, quando você tem um padrão de comportamento, de atividade, você casa o comportamento com a atividade. Como antes era só uma habilidade natural, então você olhava para quem se comunicava bem, quem conseguia sair de situações difíceis. e colocava essas pessoas para lá. Hoje, inclusive, são pessoas que nem são tão bem vistas. Porque geralmente essas pessoas, elas são extremamente criativas. Mas ser extremamente criativo é bom? Depende. Para onde tem processo, não muito. Precisa seguir algo que já funciona. Senão, ele inventa. Ele inventa. Ele inventa o controle de objeção, ele inventa uma maneira de abordar, ele inventa uma maneira de falar. Então, hoje, padrão, por quê? Senão, você não tem escala. Senão, você não consegue, como já diria o Marco Alberto no livro Acelerador de Vendas, você não consegue que as pessoas trabalhem sobre as mesmas plataformas. Se eu tenho um trabalhando com 50 ali, de outro com 15, eu não consigo... Metrificar o quanto cada um gera de resultado. Exatamente. Aí depende da pessoa. Entendi. Não depende mais do processo. Mas no seu caso, quando você olha essa explicação, você acha que é mais o quê? Você acha que foi um encontro entre essas habilidades? A minha parte? É. Ou você acha que foi algo meio que... O destino meio que tipo, putz, eu estou aqui, já estou aqui, vou ter que aprender e vou me tornar um vendedor? Cara, primeiro, eu sempre gostei de me comunicar. Segundo, eu fiz um monte de curso de comunicação. Depois eu fiz um monte de curso para negócio de venda. Aí que deu certo. Mas eu já me comunicava desde... Não é que você nasceu para ser... Eu fui orador na quarta série. Eu fui orador. Então eu gostava de falar. Legal, isso ajuda. Mas não determina. Não determina. De maneira nenhuma. Agora, todo mundo se comunica bem, tem um potencial maior. Quando eu me conecto, eu vou fazer uma venda, eu trabalho com financeiro. Quando eu me conecto com a outra pessoa, é mais fácil eu fazer qualquer outra coisa. Eu convencer essa outra pessoa. Mas isso é uma parte. Mas eu fiz curso de teatro, eu fiz curso de oratória pra caramba. Eu fiquei sete anos dando palestra de graça até alguém ter a coragem de pagar pra mim. Então foram sete anos. Eu dei palestra no que hoje acho que é... Nem qual é o nome, mudou tanto, mas antigamente era FEDEM. Sim, eu conheci FEDEM. Pronto. Eu já te dei palestra três vezes lá dentro. É uma situação bem desafiadora. Todo mundo sentado, algemado, você não pode errar a palavra ali. É o público que não quer aprender de ver. Não, mas tu imagina, né? Talvez ele queira até receber a visita. Eles gostam de receber uma visita, enfim, tal. Mas, pô, o que eu ia falar com aquele público lá? Então, assim, muito difícil. Professor aposentar. Tudo que alguém que estivesse disposto a escutar alguém de graça, eu tava lá. Foram sete anos. Durante anos e anos, eu montava a minha palestra de uma hora, duas horas de palestra, e eu dava a palestra pro espelho como se eu tivesse dando igualzinho. As piadas, eu fingia que as pessoas riam, eu fazia as pausas, era uma loucura. Na frente do espelho, eu repassava a palestra inteira. Duas horas de palestra sozinho na frente do espelho. Durante anos e anos e anos e anos. Então, assim, o que hoje me tornou um bom treinador é o conjunto disso. O que me tornou um bom vendedor foi quando eu comecei a estudar. E o Malemar sobrevivia quando eu só dependia de comunicação, de contato, porque a força, ela tem um limite, né? O tesão, o entusiasmo, a força de vontade, a motivação, ela tem um teto. Dali, essa motivação acima da média, ela te entrega um resultado. Só que dali pra cima, se não for inteligente, você não consegue. E o resultado, ele ajuda no progresso, né? Ele motiva, assim, então você precisa ver um resultado mínimo. Exatamente. Mas quando você faz sete anos gratuito, por exemplo, qual que era o progresso que você identificava? Cara, eu filmava, né? Então o progresso que você via era, tipo assim, não financeiro, mas tô melhorando como orador, por exemplo. Eu tive uma, sei lá, e aí, se é uma visão, alguma coisa, ou... Eu queria muito trabalhar com educação. E eu via que vendas é o mercado que mais tem dinheiro do mundo. Então eu queria trabalhar com educação e amo dinheiro. Eu falei, cara, eu vou casar as duas coisas. Então eu sabia, eu... Da onde que eu via? Lembra que nós falamos sobre consciência, depois de conformismo, né? Como que isso me despertou pra educação, pra trabalhar com treinamento? Porque com 15 anos meu pai me levava, meu pai era redutor de universidade, e meu pai dava cursos de liderança. E na época eu montava toda a estrutura, eu trocava as transparências. Você que é anúncio não tem ideia do que é transparência. Transparência era um negócio transparente e que você imprimia aquilo naquela folha. Você colocava numa máquina imensa e uma luz de baço jogava, jogava essas letras de uma transparência numa outra lente e essa lente jogava na parede. O que é o projetor hoje era feito em umas folhas. Então eu ia trocando, os slides que trocam no PowerPoint hoje... Tinha que trocar a lâmina. Tinha que trocar a lâmina. Então eram umas folhas, esse tamanho, tipo a quatro, eu ia trocando pra lá. E aquilo eu achava incrível. Meu pai tinha uma capacidade imensa de comunicar e eu olhava as pessoas, as transformações, os depoimentos das pessoas e falava, cara, eu quero isso aqui pra mim. Eu quero ser reconhecido, eu quero ganhar dinheiro, eu quero que as pessoas olhem pra mim e falam, pô, você me ajudou desde novo, desde 15 anos aquilo lá. E aí quando eu voltei, fui morar fora, quando eu voltei eu falei, eu preciso construir a minha história. Se eu não fizer a minha história, eu não posso, eu preciso contar para as outras pessoas como faz. Só que se elas me perguntarem, eu preciso falar como eu fiz. Então aquilo, quando eu comecei a trabalhar com venda, como todo mundo, ninguém começa a trabalhar com o venda porque quer. Ninguém cresce querendo ser vendedor. Ninguém sonha trabalhar com vendas. Pergunta pra uma criança o que ela quer ser quando crescer. Qualquer coisa. Ela nunca vai falar, nossa, meu sonho é trabalhar com vendas. A não ser que ela bater uma cabeça e ingerir o álcool. Como uma criança vai fazer isso? Imagina uma criança, meu sonho é lidar com gente miserável que fica negociando comigo por causa de 10 reais. Ninguém vai fazer isso. Nossa, meu sonho é marcar uma reunião e ele não aparecer. É meu sonho. Ninguém vai falar isso. Ninguém está fazendo engenharia terminando lá cálculo 35, que é a última... Tem cálculo pra terminar. Realizei nove anos pra me formar na Federal e agora eu vou virar vendedor. Que bom, minha família sonhou com isso. Ninguém faz isso. Só que as pessoas mais ricas do mundo trabalham com vendas. Eu não queria trabalhar com vendas quando comecei. Mas queria ser próspero financeiramente. Eu queria ganhar dinheiro. E aí eu percebia, e eu percebi claramente, que vendas é atividade que mais pode ascender as pessoas na classe social mais rapidamente que existe no universo. E você tocou no ponto agora que eu acho fantástico, que é o lance da necessidade. Hoje, quando a gente para pra pensar, e pra analisar até alguns números, o maior problema, o maior desafio das pessoas é o lance financeiro. Isso aí eu acho que é unanimidade, né? É o lance financeiro. Então, assim, muita gente quer sair dessa situação ou quer melhorar. Vender é algo assim, o caminho mais fácil. Não mais fácil no sentido de tipo assim... É o mais rápido. É o mais rápido isso. Eu acho que essa é a palavra. É o mais rápido. É o mais rápido. Pra sair dessa situação. Que eu conheço, e aí eu sempre falo, que eu conheço, na minha opinião, né? Porque às vezes eu não conheço tudo e não tenho opinião sobre tudo. Na minha opinião, e que eu conheço, é a atividade mais rápida pra ascender de classe social que eu conheço na vida. Um vendedor, em um ano, um ano e meio, dependendo onde ele tá trabalhando, dependendo onde ele tá trabalhando, e tem hoje muitas opções disso, em um ano e meio, ele sai de classe C pra A. E lá é algo raro de ver. Não. Olha, vai no seus clubes, vai no SV. Às vezes, tem vários casos, a pessoa chegando, ganhava dois e pouco, três mil, no final de um ano, dezessete, vinte mil. Em um ano, de três pra vinte mil, você come outras coisas que você não come com três. Sua família tem acesso a conforto que ele não tem com três. Você anda num carro que você não tem com três. Sua vida, você respira outros ares que você não respira com três. É outro negócio. Você vive mal. Não é que você come melhor. Você come outras coisas. Não é que você anda num carro melhor. Você anda em outras coisas. Não é que você vai numa viagem. Não, você vai, você tem acesso a outros patamares. Então, você muda. Em um ano, você sai de classe. Talvez, em um ano, você seja o cara mais rico da tua família. Em um ano de atividade. Qual outra atividade faz isso? Pois é. Só que eu acho assim, quando eu percebo isso, a gente, a gente por ver, eu acho, casos, a gente já sabe que é possível e o quão é rápido justamente esse caminho. Eu acho que a maior da dificuldade que eu acabei de aprender hoje está em tomar consciência que talvez seja possível isso. Até porque eu acho que a gente vem de uma cultura que é uma cultura assim de ganhar dinheiro é errado muitas vezes. Então, a gente tem que ser mais normal falar sobre dinheiro. Eu acho que esse é um dos propósitos que a gente tem aqui com o conteúdo é tornar esse tipo de assunto normal. Cara, você tem que ganhar mais dinheiro, você tem que fazer mais dinheiro. Você merece, você precisa prosperar. Sua família precisa comer coisas melhores, conhecer coisas melhores. Eu acho que tem um bloqueio muito grande ainda nesse sentido da pessoa putz, eu posso acender de vida. Qual, você me falou antes no almoço que você conheceu os dois lados da moeda. O lado de ter muitos limites financeiros e o lado de ter uma liberdade financeira muito maior. Se você fosse usar essa experiência que você tem dos dois lados da moeda, qual que é o maior incentivador, qual que é o maior virada de chave que a pessoa que hoje está no lado pior conseguir traçar esse caminho ou começar esse caminho? pra mim é o que nós falamos lá na mesa, é o inconformismo. Pra mim é o ato de você ver que tem gente talvez com menos capacidade que você tendo uma vida mais próspera. Pra mim é isso. O ato de você olhar e falar cara, não é possível, eu tenho mais condição que essa pessoa. Mesmo que eu não tenha, eu falei cara, por que tem alguém que tem as mesmas condições, você não tem nenhuma limitação maior que eu. Por que ele tem? Por que não? Por que não eu? Por que não meu filho estudar naquela escola? Por que não minha mãe ter acesso ao melhor? Por que não? Por que não? Isso, eu brinco ainda que o que move o mundo não é o amor é o ódio, que a gente brinca muito, porque esse inconformismo de não aceitar por que não você é o que movimenta. Porque quais são as quatro etapas? Consciência é o primeiro, então quando eu olho pro lado e vejo que tem alguém fazendo melhor que eu, ou que tem alguém que fez. Segundo, o inconformismo vira um incômodo e o fato de não aceitar o incômodo vira um inconformismo. O inconformismo, ele gera um trabalho de consistência, porque o fato de você não querer mais aquele sofrimento, você vai fazer, mesmo sem preparo, você não sabe como você vai fazer, você não sabe como vai terminar o dia, mas você não vai desistir. Você não sabe para onde você está indo, mas você não sabe o que você quer, mas você sabe o que você não quer. Esse é o inconformismo. Então o ato de você saber o que você não quer faz você continuar. Isso gera consistência. Que vem a última etapa, que é o preparo. O preparo é a última etapa, porque não é o final do ciclo, eles são escadas. Então você gera um nível de consciência, não aceita mais ser daquela maneira, porque você sabe que dá para fazer. Lembra, quando você vê, você nunca mais desvê. Então você sabe que tem melhor. Então você vai para a sua cama todo dia, sabendo que tem alguém ganhando mais. Por que não? Eu acho que essa pergunta foi fundamental. Por que não eu? Por que não eu? Então gera um conformismo. O inconformismo gera uma consistência, mesmo aos trancos e barrancos. E aí, essa consistência começa a te diferenciar muito do resto. Porque a maioria das pessoas, elas só desistem. Não é que deu errado. Nem chegou a dar errado. Elas simplesmente desistem. A grande parte. O fato de você nem ser bom, mas ser consistente, vai fazendo com que as pessoas vão parando no meio do caminho. Não é que você superou elas porque é melhor. Você só superou elas porque você continuou. Só que continuar com força tem teto. Como que você rompe o teto? Com preparo. Então você não vai procurar preparo para começar a fazer. Você vai fazer e aí o seu tesão e entusiasmo ele vai ter um limite. Esse preparo te abre a segunda etapa da vida, que é a volta para a consciência. Porque quanto mais você prepara, mais ferramenta, mais coisas você conhece. Quanto mais você conhece, o que acontece com você? Aumenta o seu nível de consciência. Quanto mais você estuda, quanto mais... Quando eu estou numa... Eu nem estudei. Numa bola de neve. Então você jogou esse campeonato, Série B. Você começou lá embaixo, nível de consciência, chegou no preparo. Passou para a Série A. A Série A começa um outro nível de consciência. Só que aqui você ganhava 30 mil como jogador. Aqui você ganha 150 mil. Então esse jogo te exige um outro jogo de consciência. Então o que eu conhecia, esse cara daqui não é esse mesmo cara daqui. Eu quando comecei o Seus Club, eu pus o Seus Club com todas as mesmas limitações de tempo, horário, que eu viajo muito com treinamento, eu pus até X milhões. Eu fui o CEO do Seus Club até X milhões. Três vezes esse milhão não sou eu o CEO. Entendi. Porque esse CEO de três vezes mais exige um outro conjunto de conhecimento, habilidade e atitude. Um outro nível de preparo. que não estou disposto a fazer isso aqui. Porque a riqueza, ela está muito mais atrelada a responder uma pergunta. Qual é o lifestyle que você quer? Ela é muito mais. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma vida muito próxima do financiamento de hoje. Tenho várias fontes de renda, que é o que desenho de qualquer pessoa minimamente inteligente. Eu tenho várias fontes de renda. Quando você tem várias fontes de renda, você consegue riscar mais em um e outro. quando você lê hábitos atômicos, quando você vê originais, o livro Originais Como Os Inconformados Mudaram o Mundo, você vê que as pessoas se arriscam. Ninguém arrisca tudo a todo momento. Inclusive, nos originais, ele dá 20 e poucos exemplos mundialmente reconhecidos. A pessoa arrisca muito em uma área e é extremamente segura em outra. Os que ganham muito. Então, quando você tem vários ganhos, você consegue arriscar em várias áreas. Então, essa prosperidade financeira te traz essa possibilidade de mais risco. E olha só, eu gosto muito de conversar com as pessoas porque as pessoas às vezes trazem algo teórico, algum ensinamento e na hora eu já penso em alguma coisa que eu vivi na pele e falo assim, por isso que aconteceu isso. Eu acho que essa é a virada de chave. E quando se diz isso de naturalmente você se torna melhor, eu tenho um exemplo muito bizarro que eu vivi quando eu corria 5 quilômetros. antes de gerar um resultado, você tem nessa de preparo você não sabe o que vai fazer mas você precisa fazer alguma coisa, né? Começa fazendo. E aí eu faço porque o cara vou correr 5 quilômetros e é muito bizarro porque é uma briga mental tremenda, eu aprendi muita coisa correndo. E aí eu saí pra correr todo dia 5 da manhã lá numa cidade do interior de Santa Catarina e eu encontrava muita gente 5 da manhã correndo até me surpreendi caraca, quanta gente corre 5 da manhã, né? Aí um dia eu saí pra correr e no meio do caminho começou a chover um pouco. E aí eu passei eu corri na rua e passei debaixo de uma marquise tinha muita gente parada e aí me viu um insight cara, esse é um desafio natural e já tirou muita gente da corrida. E aí eu continuei. No outro dia quando eu amanheci já tava chovendo e eu falei putz, vou mesmo assim. E quando eu fui pra rua tinha 10% das pessoas que costumavam estar toda manhã. Aí eu falei cara, olha como a régua natural já elimina muita gente. você nem se preparou mais, você não comprou um tênis melhor, você não foi correr mais, você foi correr os mesmos quilômetros que você queria fazer, só o fato de ir fazer já eliminou 90%. Uau. E aí quando você chega nisso aí que entra alta performance de você começar a se preparar. Que é tipo, pô, quero realmente jogar um jogo maior? Exatamente. Aí entra alta performance. Exato. Independente se queira fazer, né? Independentemente. Porque assim, e o ato de você começar a conquistar não sei se o pessoal lembra do Pavlov lá na terceira ou quarta série que o cientista dava o pedaço de carne para o cachorro e tocava um sino. Dava o pedaço para o cachorro e tocava um sino. Aí ele já não dava mais o pedaço de carne e só tocava o sino. O cachorro fazia o movimento de morder a carne. Por quê? Nós somos seres condicionados. Então a gente é condicionado a fazer. Então conforme a gente faz e com a premiação é a mesma coisa. Então se eu faço faço, deu certo faço, deu certo eu faço, ganho a carne faço, ganho a carne faço, ganho a carne então você vai condicionando aquilo com o resultado. Então quando você tem uma meta e bate você já não é o mesmo você é uma pessoa que viu que o esforço foi recompensado então nós somos seres recompensados por isso por que o videogame é tão viciante? Você faz o esforço ganha uma moeda então tem muito forte isso então inclusive a gente está estudando e implementando a gamificação por exemplo em muitas operações por que? Porque se venda é consequência das atividades cada atividade que ele tem se ele for recompensado pela atividade não no final do mês com o salário só ele joga o jogo com muito mais foco então ele faz uma atividade de ligação ganha uma moeda faz uma segunda atividade de ligação se quantidade de ligação faz venda eu não preciso eu não premio a venda eu premio a quantidade de ligação e aí ele se torna consequentemente mais consistente exatamente só que aí beleza isso tudo funciona você fala Tiago então por que tem um monte de gente que faz e outro não faz? Porque é aquilo que a gente falou tem gente que prefere ser pobre do que ser melhor isso é muito forte é muito e eu percebi que você comentou comigo que gera muita polêmica mas por que que incomoda tanto? primeiro que as pessoas protegem a pobreza elas é elas romantizam a pobreza ser pobre é horrível pergunta pra qualquer eu já fui pergunta pra um pobre se ele é perfeito você quer ser pobre ou ser rico? você não vai falar qual que é a jornada pra ele ganhar mais dinheiro porque aí as pessoas muita gente não tá disposto eu não vou nem discutir isso eu quero saber assim você gostaria de ter um milhão a mais na conta hoje? esquece como um milhão não tem ninguém se aconselhar vai falar que não não gostaria ai que droga tem um milhão na conta ninguém acorda e fala cara deixa eu ver eu preciso fazer algo grandioso já sei eu vou terminar o dia mais pobre ninguém faz isso ninguém ninguém acorda e fala ai se Deus quiser se tudo der certo hoje eu tô mais pobre no final da tarde ninguém quer é um acidente aquilo lá se é um acidente ninguém planeja pra ser então a pobreza é ruim não o pobre a pobreza porque o estado da pobreza ele é um estado ele é uma situação a mentalidade de viver o que que é a pobreza? é a falta do pensamento próspero a pessoa sabendo que tem condições ela entendendo que tem condições de ser um pouco melhor ela prefere não ser esse é um pensamento de pobre tá então peraí a pessoa tem a condição ela sabe que tem a condição de ser mais próspera e escolhe não ser é aí você fala não Thiago você não sabe você não sabe como que é você não passou fome se passei fome eu não passei eu fui bem pobre quando eu era criança mas eu não passei fome graças a Deus porque meu pai e minha mãe se esforçaram pra caramba e foram extremamente pobres o meu pai passou fome minha mãe quase mesmo passando fome eles se esforçaram um pouco mais pra dar no mínimo uma vida digna pros filhos então isso eu sei isso eu sei você que tá me assistindo aqui e talvez esteja romantizando a pobreza protegendo ou me xingando nesse momento se você pegar qualquer coisa na internet que é de graça essa internet você tá vendo isso aqui e ficar um mês estudando uma hora por dia você tá na frente de metade de qualquer pessoa da tua profissão se você pegar três meses e estudar uma hora por dia você tá apto a ganhar 30% a mais de qualquer pessoa da sua profissão exemplo o CRM um vendedor que sabe mexer muito bem no CRM automaticamente ele sai de júnior pra pleno e se ele já é pleno ele sai de pleno pra sênior sabe o que significa isso? 30% do aumento no fixo mais uns 20 a 30% do aumento da comissão então só o fato de você ser melhor você tá aumentando 30% algo de graça você tem curso meu de graça sobre CRM você tem um monte de curso de graça de um monte de CRM bom de graça pra poder fazer eu tô só usando o CRM então as pessoas preferem ser pobres porque elas utilizam a mesma internet eu não tô falando pra você não ver eu adoro ficar vendo coisa engraçada às vezes num ou outro canal né não vou citar nome porque às vezes corta né o pessoal mas pro outro canal no caso da Univizinho ou não eu adoro eu adoro passar às vezes olhando nada BST eu também gosto disso e precisa pelo amor de Deus a vida e o que eu faço pra todo mundo a minha missão é tornar a vida de quem trabalha com venda seja o dono gestor ou vendedor melhor o que que é melhor ganhar mais dinheiro pra ter prosperidade pra poder ajudar ele e os outros mas ter mais tempo pras coisas que ele também gosta que não é o trabalho inclusive não fazer nada se a pessoa quiser inclusive fazer nada e pescar ficar vendo qualquer outra coisa é isso como que você faz isso com mais inteligência com mais força de trabalho não agora vou deixar claro uma coisa qualquer transição qualquer desenho pra ser grande ou próspero ou ter muito dinheiro ou ter uma vida melhor do que a maioria vamos chamar assim ele vai exigir o momento da tua vida que você vai ter que abrir mão então você vai ter que ter um momento você vai falar assim cara ou eu troco de carro ou eu vou pagar participar de um curso ou de um grupo de mentoria eu vou ter que passar um ano dois anos da minha vida acordando Tiago eu não tenho horário eu acordo às seis da manhã acordar cinco porque se você não escolher o tempo que você vai acordar cinco presta atenção você vai passar a vida inteira acordando cinco então é melhor você escolher que hora que tempo da tua vida você vai tirar pra acordar cinco do que ficar a vida inteira acordando cinco é isso que as pessoas elas não querem trocar o tempo elas não querem ser donas do tempo que elas vão se ferrar na vida você vai se ferrar um tempão vai trocar vai ter que deixar de ver filho vai ter eu sei porque eu faço isso e já fiz muito agora hoje eu troco então hoje hoje por exemplo eu pego o helicóptero então eu pego o helicóptero volto e passo o dia da minha casa eu vou pra Manaus no mesmo dia se eu vou pra uma eu pego o helicóptero volto pego um avião particular e volto no mesmo dia então eu continuo trabalhando menos muito mais só que eu tô com mais tempo na minha família isso é o dinheiro que gera prosperidade mas durante vários anos os dois primeiros anos do meu filho eu não vi nada eu só vi o aniversário dele porque é 23 de dezembro 23 de dezembro tem palestra tudo fechado eu não via nada zero eu passava 17, 18 dias seguidos do mês eu passava 3 dias do mês em casa por quê? porque aquele momento da minha vida eu resolvi me ferrar durante 2, 3 anos hoje eu colho pra isso se eu não tivesse aberto mão de tudo isso um tempo da minha vida eu estaria até hoje fazendo a mesma coisa e nem estaria aqui contando sua história jamais jamais porque sucesso não é fazer o que todo mundo quer fazer é fazer o que pouca gente tá disposto a fazer mas é um tempo eu não tô falando trabalha enquanto eles dormem puta frase picareta né trabalha enquanto tudo dorme pô você vai morrer se você ficar trabalhando enquanto todo mundo dorme vai dormir vai passear vai curtir vai ficar com seu filho desliga vai ver desenho canta uma música pra ele daqui a pouco passa o tempo não dá mais pra cantar você quer cantar curte também a vida mas escolha o momento que você vai querer ser e de novo e outra coisa Tiago eu não quero não quero eu quero só pagar como eu já tive teve vendedor excepcional excepcional meu que saiu pra ganhar um quinto porque ele queria só fazer das oito às dezoito era isso que ele queria nesse caso tá tudo bem porque é uma escolha o cara tá tudo maravilhoso tá tudo ele lida bem com isso não na minha empresa não dá porque na minha empresa a gente tá crescendo mas ele saiu pra ir curtir cara e de verdade ele curtiu isso ele curtiu e ele vai curtir das oito só que das oito às dezoito você paga boleto você não constrói império exatamente você sobrevive antes das oito você sobrevive não tem como mas eu não quero império não tem problema do fundo do coração se você se dá bem com isso vive tranquilamente paz é isso é você viver tranquilamente com as escolhas que você fez isso que é paz pra mim isso é sucesso se você convive bem com as escolhas que você tomou sucesso é isso não é ter um milhão ter Ferrari sucesso é você se dar bem todos os dias com as escolhas que você toma porque tem a maioria das pessoas elas não querem fazer mais e falam mal de quem faz claramente ela não se dá bem com as escolhas é que ela foi fraca ela não teve força suficiente pra modificar aquilo agora se ela escolheu e tá beleza sucesso isso é sucesso mas tem até uma frase bíblica que diz né que a sabedoria e a paz ela é melhor ainda quando acompanha de dinheiro não tem problema ter paz tem mais passagem na bíblia sobre prosperidade riqueza dinheiro do que sobre amor por quê? porque faz parte do negócio faz parte faz parte e beleza cara eu já fui de novo tô falando porque tudo isso eu já transformei já passei eu também já fui culpado por ganhar dinheiro eu me sentia mal durante muitos anos mesmo tendo condição eu não comprava roupa que eu queria eu não comprava o carro que eu queria eu não postava os lugares que às vezes eu ia porque eu gosto de viajar comer bem então ia em lugar que custa muito dinheiro eu não postava porque eu me sentia culpado de outras pessoas da minha empresa por exemplo não tá fazendo mas cada um tem as suas escolhas esse é o momento mas durante muito tempo eu tinha eu me sentia culpado por ganhar dinheiro mas agora você trouxe um ponto até importante que me deixa curioso como que o dono da empresa porque geralmente quando a gente fala em liderar a gente tá falando muito de exemplo como que a pessoa que gere muitas pessoas consegue viver isso sem passar uma imagem por exemplo de tipo o cara lá é arrogante porque o Léo já falou isso o Léo veio aqui e falou uma coisa que eu achei surreal que ele falou cara um dos valores da minha empresa era a humildade a pessoa falou mas como é que o dono da empresa tem um Porsche então ele não é humilde eu falei cara como assim que bizarro essa linha é muito tênue é que o pessoal confunde humildade com pobreza com falta de recurso não tem nada a ver não tem nada a ver quando você pega o Léo por exemplo o Léo tem de novo Ferrari tem avião próprio quando você vê no dia a dia dele como ele trata as pessoas porque humildade pra mim é assim como é que alguém trata alguém que não pode entregar nada de volta isso pra mim então você vê o Léo por exemplo uma pessoa que ninguém ele não tá fazendo não é um outro empresário que pode fazer um negócio com ele emprestar uma sabedoria ou fazer um business juntar e ganhar não quando você olha por exemplo pro Léo que é um exemplo nosso ali que é incomum nosso aquilo é humildade quando alguém dentro do grupo nosso do elite solicita algo que não tá dentro do propósito não tem nada a ver do que a gente prometeu no elite e ele se predispõe o Léo é o cara que eu conheço perto de mim que mais trabalha que coisa na vida é absurdo é bizarro eu trabalho muito 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 mas ele é um absurdo ele vai lá e se predispõe a bater um papo com alguém que não tem nada a ver tô falando do elite lá do grupo mas não tem troca ele não o cara já pagou por outra coisa já entregamos ele vai lá predispõe marca conversa ele aprofunda a conversa às vezes já respondeu mas ele quer aprofundar ele quer dar mais exemplo ele pega um exemplo que ele tem ele pega uma ferramenta que ele tem na empresa dele ele pega uma planilha isso é humildade não precisando mais ter troca ele ainda se doa então isso é muito legal pra mim é isso humildade se o cara anda de tem gente que não tem dinheiro nenhum e é extremamente desumilde ele é desumilde pra gente não falar ele é desumilde cara então assim não tem muito a ver o problema é que as pessoas acham isso é esse conceito é esse conceito diferente cara eu trabalhei eu pago imposto eu tenho uma paixão de novo tem gente que compra avião eu acho um absurdo pagar 150 reais em vinho dentro das minhas limitações hoje é difícil tomar um vinho de menos 150 porque é o normal paladar no retrocede paladar no retrocede não volta você come um ancho gostoso uma picanha boa não quer ponta de peito você gostou mas tem que saber fazer não é a carne mais senão é do então assim não volta agora as esposas estão assistindo isso tem um argumento em casa paladar no retrocede a minha gosta a minha tem uma capacidade de atrair coisa cara que é e ela vai usar isso contra você é um imã e a minha esposa ela tem um ela tem um sofreu um acidente e ela tem um problema na retina que ela não enxerga direito do meio pra cá então ela vai no restaurante a parte do preço ela não enxerga ela não enxerga e ela assim ela vai e ela tem a capacidade de atrair nem o preço mas o que ela escolheu mesmo sem ver é o mais caro que existe no cardápio o hotel que ela escolhe é o hotel mais caro que existe a bolsa é a bolsa mais cara ela tem um poder de atração ela tem um bom gosto ela tem um ótimo gosto casou comigo Thiagão e eu vejo assim uma coisa porque é muito bom quando a gente fala alguma coisa que a gente vivenciou porque não é que alguém contou não é que eu vi alguém fazendo é que eu vivi então isso traz muita autoridade quando a gente fala e eu lembro que antes de eu gerar um certo resultado a gente não vê progresso financeiro e isso eu acho que é a parte mais desafiadora do processo é tipo dar a palestra de graça é você ler e assim eu não tenho o mínimo problema em falar isso eu não pago de intelectual eu odeio ler mas eu sei que é o caminho igualzinho nos últimos 3 anos eu li mais de 200 livros porque tipo assim eu não gosto mas cara é o caminho que precisa ser feito e você não vê progresso financeiro você primeiro cresce como pessoa mas assim como que lida com isso assim pro cara que tenta uma coisa tenta um negócio não dá certo nos seus primeiros meses não deu dinheiro tá passando aperto a gente precisa mostrar pra essas pessoas que isso é normal faz parte do processo mas como que lida como é que você lidou isso mentalmente por exemplo ó eu vou ser sincero eu tive algumas facilidades uma eu não tinha eu não tinha 20 anos um filho e ter que colocar comida na boca dele não ter condição então isso já facilita pra caramba pra caramba tá impede não você tem vários casos tem um grande amigo que eu sou absurdamente fã do Rufino que é um caso clássico de catador de lixo a multi multimilionário e por isso que ele é uma referência dá mil palestras por ano e tem que dar 10 mil ele é um anjo esse cara então dá não é impeditivo mas claro que dificulta eu sou muito cuidadoso com a questão da meritocracia muito cuidadoso muito cuidadoso você colocar pessoas com o final igual sendo que elas começam de lugares diferentes é muito é muito perigoso a gente colocar a questão da meritocracia né dentro de uma empresa em geral por que que meritocracia eu acredito que funciona porque quando você aí tem o trabalho social depois porque é uma outra discussão mas quando você seleciona você seleciona pessoas com condições parecidas então eu tenho duas pessoas vendedoras eu tenho um perfil que inclusive é a minha parte no Seus Club como é que eu defino PVI perfil do vendedor ideal nós temos uma estrutura então quando duas pessoas entram pra lá elas tem em geral estruturas comuns um certo tipo de formação ou não de experiência comportamento a gente faz testes de personalidade e tal então elas estão em patamares muito semelhantes tem suas crenças isso a gente não controla tanto mas elas começam então elas tem treinamento igual elas recebem a lei de igual então elas estão num patamar de igualdade muito parecido bem semelhante então ali a gente consegue cobrar meritocracia eu não consigo cobrar uma pessoa que entrou agora e outra que está cinco anos eles não podem ter essa mesma meta inclusive o desenho de remuneração está baseado toda nessa estrutura que é o Fábio que fala sobre o OTE que são modelos de remuneração então com relação a meritocracia beleza então isso está bem alinhado com relação quando você tem uma certa estrutura como eu tive só que muita gente tinha muito mais eu estudei numa escola que eu não pagava porque meu pai não tinha condição meu pai era funcionário então ele tinha de graça quase todas as pessoas que estudaram comigo financeiramente quase 90 e bastante por cento não tem hoje não estão no patamar financeiro meu inverteu isso inverteu então assim essa é uma coisa interessante dentro de um patamar de meritocracia eu estava muito abaixo e hoje financeiramente estou à frente financeiramente não vou falar que isso é sucesso ou não do que grande parte tem um fator determinante que se enxerga ou não? totalmente preparo essa virada essa inversão totalmente preparo escolhas completo você é uma fotografia das suas escolhas agora o fato de você querer alguma coisa maior é o seu maior guia é o seu maior guia porque porque eu fiquei sete anos o que eu fazia eu trabalhava como vendedor durante o dia e a noite dava palhaço de graça de manhã acordava mais cedo pra estudar então era isso agora sem dinheiro passando vergonha porque é igual você vai pra internet hoje ah um blogueirinho pra te julgar tem um monte de gente até você não gerar resultado é o que mais tem exatamente e as pessoas falavam como é que você vai dar palestra se você não tem resultado eu falava sobre motivação sobre estudo que era um negócio que eu estava fazendo depois eu fui trabalhar com palestra de venda mas não tinha cara eu dei palestra pra 11 professores aposentada num ginásio quem dá palestra porra imagina pegar um ginásio pra 1500 pessoas ter 11 pessoas sentadas metade delas não queria estar lá só está indo lá porque está aposentado não tem mais o que fazer hoje não tem nada eu vou lá tem um sorrisão ali no rosto eu estava lá com o mesmo tesão com o mesmo entusiasmo eu filmar você se assistir você se autoavaliar é a pior coisa aí você assiste e fala puta eu falei isso nossa olha aqui a história eu contei não terminei nossa a história não tem nada a ver olha a cara das pessoas quando terminei não tem nada a ver não conectou as pessoas estão rindo de mim aí você anotar fazer de novo aí vê anotar fazer de novo cara uma vez eu dei um treinamento tão ruim que eu tive que devolver o dinheiro a todo mundo porque as pessoas reivindicaram as pessoas porque mesmo eu fazer um treinamento eu sabia que tinha sido ruim é a gente fazer NPS NPS é uma ferramenta para verificar a satisfação todo mundo o cara escuta aquilo eu acho que aquele dia aquele evento eu ter continuado para mim foi divisor de água foi divisor de água porque se eu escutar todo mundo falar que foi horrível a ponto de pedir o dinheiro de volta inclusive pessoas próximas os caras não pouparam e virou um efeito uma nada também todo mundo pediu essa porra de volta e foi muito ruim eu devia ter devolvido e pagado o dobro para cada um agora vai numa palestra de outro cara é pega esse dinheiro e fala palestra de um cara foi uma bosta foi horrível então assim mesmo assim continuar mesmo assim continuar então assim o que eu posso se eu puder passar para você cara se você estudar olha aqui bem se você estudar alguma coisa qualquer coisa você fizer nem que seja mal feito durante muito tempo tentar melhorar tentar olha ver o que você fez volta de novo qualquer coisa você vai estar muito melhor do que você não fazer nada essa talvez seja o maior ensinamento é uma questão lógica é então mas é acho que é tão claro que porque todo mundo está querendo arrachar o pulo do gato por que que é fácil enganar as pessoas porque todo mundo mesmo sabendo que não existe quer atalho para dinheiro então é muito fácil enganar as pessoas na internet escuta o que eu vou falar mais uma vez qualquer coisa que você quer da sua vida estuda bastante põe um tempo para fazer você não precisa nem fazer bem só que quando você faz só olha para ver se dá para melhorar só isso eu duvido eu vou com você no cartório para registrar se você não vai ter uma vida no mínimo boa é impossível impossível alguém não ter uma vida boa se fizer isso ser multimilionário é consequência de coisa por exemplo de novo se eu sair de Campinas e for para São Paulo eu consigo ganhar o dobro que eu ganho mas eu não estou afim e não precisa de uma necessidade agora talvez daqui dois anos daqui um ano agora eu não quero trocar o lifestyle meu lifestyle meus filhos para morar em São Paulo prefiro morar onde eu moro em Campinas tranquilo do que hoje então assim não é questão do acesso do dinheiro não o dinheiro maior é o tipo de vida que você quer ter quem daqui não quer ter um milhão todo mundo deve estar aguentando a mão se eu começar a desenhar uma trilha para você ganhar um milhão 99% que acabou de erguer a mão não vai topar porque é o estilo de vida para ganhar um milhão não vai querer agora de novo vai dar certo o que eu quero passar com você essa história de escolha estuda bastante olha ver se dá para melhorar e define um prazo para você só isso eu posso garantir para você você vai ter uma vida muito melhor do que você não fizer nada então eu garanto para você se você fizer isso eu estou te garantindo está filmando você vai ter uma vida bem melhor do que você tem hoje então vai dar certo não existe não tem como dar certo eu nunca vi ninguém que estudou um pouco colocou um prazo e se esforçou e não teve uma vida melhor do que se não fizesse ao contrário ninguém não existe não existe ao mesmo tempo como não tem como o Jorge Paulo Lema fala eu nunca vi ninguém mal agradecido que tenha sucesso eu nunca vi um pessimista com sucesso o Léo fala a mesma coisa não vi ninguém negativo ter sucesso tem coisas que está na cara está na cara então assim no começo gente não vai vir dinheiro às vezes não vai vir reconhecimento mas se você fizer isso durante um período vai vir não tem como porque por dois fatores um quando você estuda você acessa outras camadas a gente poderia entrar no ciclo da moralidade do Ilan Leck você pode procurar para entender mais na internet se você acessa outras camadas então acessando outras camadas você ganha ferramentas para resolver o problema e o outro que a gente acabou de falar aqui o ato de você não desistir o exemplo da corrida as pessoas param no caminho você não precisa ser melhor do que outras pessoas você só precisa não parar então não tem como você não ganhar só de você ser persistente só de você não parar você já vai ser melhor então dá eu posso garantir para vocês se você é mais pobre mais rico tem mais condições vai dar certo você só não pode parar e a maior prova disso é que a gente comenta muito aqui internamente que a gente até se surpreende com algumas coisas no sentido assim quando a gente fala da forja dos princípios do fogo da pressão e do tempo não é algo que a gente acha porque é uma lei então quando é uma lei não importa se você acredita ou não ou se eu acredito ou não ela não pede a nossa autorização por exemplo se eu pegar aqui essa marreta e largar no chão o que vai acontecer? vai cair concorda? se eu falar por que vai cair? quase a lei da gravidade se eu falar para você ah mas eu não acredito Tiago na lei da gravidade vai deixar de cair? não porque é uma lei exatamente então a forja os princípios é uma lei então assim todo mundo que a gente que passa por aqui é uma lei tem coisas que são incomuns em todo mundo veio aqui o Léo veio o Belé que é jogador de futebol veio o fulano de tal que é artista cara o processo é o mesmo é aprender é pressão aí tem uma fase da pressão que é o fator determinante que é o da palestra que você falou agora que é o de putz nesse momento eu não desistimo da minha vida cara todo mundo o Léo teve um momento lá de dormir no chão que eu aguentei isso mudou a minha vida o Belete chegou aqui e falou ah porque eu fui eu era horrível no Cruzeiro nem relacionado com os jogos eu não desistia o Belete era ruim depois esse cara foi eu sou São Paulinho eu sou muito grato ele deu muita felicidade mas é verdade o Belete é um grande exemplo e foi um dos maiores vitoriosos o cara ganhou tudo tudo na vida um dos mais vitoriosos o cara fez o gol da final da Champions League nem o Ronaldo tem uma Champions League pô maior atacante inclusive o Belete fala que o Ronaldo é o maior atacante do mundo que já passou aqui no planeta Terra não tem uma Champions League o cara não só tem uma Champions League mas fez um gol do título de lateral disciplina extremamente disciplinado tinha um preparo físico incrível disciplinado no campo fazia taticamente cara de novo você não precisa ser o melhor você só precisa ser mais disciplinado porque ser melhor tem uma variação física de DNA de inteligência foge um pouco da tua mão agora ser disciplinado é uma escolha tua ser mais inteligente não é agora algo que está sob o seu comando é o esforço é o esforço é o esforço é o esforço e de não ah tchau mas eu tenho mais dificuldade se você nasceu numa família mais pobre você vai ter mais dificuldade e aceita isso e está tudo certo o cara que nasce lá no interior de Uganda ele tem mais dificuldade que o cara que nasce em São Paulo é isso e você vai ficar fazendo o que? vai ficar reclamando xingando badeus pra todo mundo é isso essa é a situação eu não tinha condição de estar na escola eu ia fazer o que? eu ia ficar fugindo do negócio não eu também quero ter motorista como tinham os meus amiguinhos na escola eu quero ter chacra eu quero ter uma casa com piscina eu quero andar de helicóptero eu quero eu quero eu quero eu podia reclamar que eu não nasci numa família rica como a dos meus amigos ou a gente podia executar isso é uma decisão é uma decisão tua agora tem um monte de gente que não quer não quer não quer não quer agora durma em paz com isso só para de entrar na internet e me xingar para de entrar na internet e xingar os outros porque se você tem tempo pra entrar na internet pra me xingar você tem tempo pra entrar no YouTube e ver um vídeo pra ser melhor e ganhar mais dinheiro é o mesmo tempo é o mesmo tempo é a mesma ferramenta é a internet eu acho que assim o grande problema está em quando a pessoa ela sabe que tem a possibilidade e escolhe não utilizar porque quando a pessoa não tem a informação beleza putz ela não sabia a partir do momento que você sabe que existe uma possibilidade você escolhe irmão você está com total responsabilidade exatamente até porque assim eu sempre pergunto assim digamos que você seja uma pessoa que não lê que eu acho muito difícil né pelas todas as coisas eu odeio ler mas eu leio muito e é uma questão de disciplina porque eu gosto muito de dinheiro e quanto mais eu leio mais eu conheço quanto mais conhecimento mais problema eu resolvo quanto mais problema eu resolvo mais dinheiro eu ganho mais valioso você fica é uma questão natural também raro as pessoas ganham pela raridade que são exatamente e aí eu fico pensando assim supomos que eu não leia nenhum livro que não é o caso mas supomos que eu não leia a minha avó lá coitada que não foi alfabetizada também não lê qual que é a diferença da minha avó que não sabe ler pra eu que sei e não leio opção nenhuma não digo a opção que você não quis que ela não sabe né mas no caso de resultado o resultado é o mesmo a minha avó que não aprendeu a ler e eu que sei e não leio o resultado é o mesmo a mesma coisa que comprar livro que deixar na gaveta exatamente a gente tem uma informação eu acho que é exatamente não sei se é exatamente esse número mas é próximo disso de infoproduto né que 50 51% das pessoas que compram nem abrem e dos 49 que abrem 96 acho que alguma coisa não 4% chegou ao final não conclui né então assim é clássico eu lembro uma vez que eu fui pra Belém fazer um evento na época eu vendia DVD eu vendia DVD levava umas nossa cara tem muita história levava malas de livro e DVD pra vender lá porque minha palestra era barata no início eu complementava eu ligava o dinheiro no DVD e no livro o upsell o upsell só que cara eu tinha que levar uma mala gigante imagina era um evento pra 3 mil pessoas eu levava 800 DVD 800 livros eram umas 4 e 5 malas era um piseiro do caramba aí eu levava pra lá e montei vendi 400 e poucos cursos em DVD beleza cara deu um mês e pouquinho o cara que fazia as gravações de DVD pra mim falou ô Conce cara aquela sequência de DVDs que a gente gravou eu fui ver aqui nos arquivos tipo assim era 6 horas de curso com 40 minutos travou e não gravou mais nada não queimou o DVD ninguém nunca me chamou quer dizer ninguém nem abriu ô nossa 40 minutos de curso tinha 6 horas ninguém nunca me chamou pra falar pra não sei o que hoje você vai receber as reclamações assim eu tô com o DVD ainda eu quero o meu reembolso agora já passou quase 5 anos não adianta nem me ligar qual a defesa do consumidor você acredita cara mas aí nesse caso por exemplo a pessoa tem o ímpeto tem a consciência que precisa comprou o que que define ela continuar ou não será que é o tamanho da necessidade só ó a pessoa a pessoa com uma faca no pescoço ela tem uma tendência a reagir no livro Arte da Guerra tem lá né nunca nunca coloque um cara contra a parede ou ela está ou morrendo o cara vira exatamente foge ou luta é clássico explica um monte de coisa então não é muito bom você deixar as pessoas sem escolha elas geralmente vão tomar decisões irracionais inclusive né então em geral quando você tem uma necessidade você vai correr né ou vai enfrentar ou vai fugir só que na prática a maioria das pessoas que tomam decisões com a faca no pescoço elas tomam decisões erradas elas tomam decisões erradas né Aristóteles falava né o provável é o que geralmente acontece aí tem a frase popular né da onde você menos espera é de lá que não vem nada e é essa que acontece né porque assim é ele é exceção né e a exceção é a desculpa do ignorante né é óbvio então assim é pessoas aquadas elas tendem a tomar péssimas decisões inclusive isso é fisiológico se você for pegar o professor Gaziri que é um grande cientista brasileiro especialista em vendas ele vai te mostrar que o excesso de estresse diminui inclusive a massa cinzenta então quer dizer você fica burro você toma decisões piores porque que a gente cada vez mais está trabalhando inclusive esse é um desafio que a gente está levando ali para algumas operações que é o aumento do pagamento fixo para vendedores a diminuição do variável porque se o variável é muito grande o estresse dele é muito forte então ele tem tendência a mentir mais a roubar a burlar a esconder a ver algo que não existe exato e tomar decisões erradas porque o excesso de estresse diminui a sua capacidade cognitiva então tem todo esse trabalho por trás então tem gente aquada tem tendência a tomar decisão ruim qual o problema da internet a internet ela deu ela potencializou um monte de coisa boa e ruim então as pessoas vão pegar a história do Flávio Augusto famoso do cheque especial dele famoso cheque especial cara foi fantástico para ele mas esse não é culpa do Flávio Augusto por favor mas isso é utilizado por gente ruim não é o Flávio Augusto mas utilizado por gente ruim como se fosse queimem seus barcos pega o cheque especial o Flávio Augusto deu certo mas tem umas 30 milhões de pessoas do Brasil faz uns 10 anos que pegou cheque especial e nunca mais vai sair na vida daquilo lá porque os juros é impossível ou quase impossível você pagar aquilo lá então assim é um desfavor que você faz sobre queimar o barco vamos para cima pegue cheque especial contar essas histórias de pessoas que estavam aquadas e tomaram boas decisões para cada uma boa decisão aquada tem milhões que as pessoas morrem com aquilo passam o resto da vida com aquilo para lá então só que como as pessoas ninguém vai contar que deu errado ninguém vai contar só conta a história o vencedor da guerra então é isso é bastante perigoso com relação a questão da internet mas então assim tomar decisões acuados sempre é uma péssima decisão é muito mais fácil você tomar uma decisão quando você está com dinheiro ou quando você está sem é muito mais fácil você escolher o emprego quando você está empregado ou quando você está desempregado claramente você tem opções Tiago mas queimar o barco tem uma história muito legal que eu conto legal sobre algumas opções é mas quando você lê os originais por exemplo os originais é um livro baseado em pesquisa você vê claramente que as maiores empresas do mundo os donos elas não queimaram suas barcas não queimaram todas as opções e colocaram tudo lá né quando você pega a própria a própria Apple você vê o Steve lá ele o 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 eles não terminavam o mestrado, porque eles queriam ser professores. Então, assim, raramente você tem uma história de um grande business, o cara queimou tudo. Aqui no Brasil, o empreendedorismo é muito pela necessidade. Se eu abrir um negócio, eu morro de fome, como você falou lá. Então, vai muito, acaba dando certo, mas a maioria não dá. É só você ver quantas empresas abrem e quantas empresas fecham. É que a história contada, parece que aquilo virou um padrão. O padrão, gente, é sempre um equilíbrio de segurança com risco. Extremamente seguro, não cresce, porque para estar tudo seguro, já foi tarde. Alguém já fez muito mais que você. Agora, totalmente risco, é burrice, não é coragem. Agora, você ponderar. Você sempre vai estar, quem empreende, sempre vai estar com metade do pé num buraco onde ele não enxerga. É assim, com ganho financeiro. Eu tenho outro braço meu financeiro, o que é isso? Da onde vêm os maiores dividendos? Da onde estão os maiores riscos? Normal. Agora, mesmo no mercado financeiro, lá nos originais, ele mostra vários casos. Os caras que mais ganham, eles têm uma parte deles em alto risco e tem uma outra grande parte no mercado. É uma mescla. É uma mescla. Inclusive, os caras que mais, skin the game, que mais põe a pele no jogo, esses caras, eles têm um balanço. Esse negócio de queimar, isso é burrice, sendo que dá para você fazer um equilíbrio. E assim, eu vejo que, eu encontrei em muitos livros também, algo muito científico, assim, no sentido de mensurar a sua capacidade de ação enquanto você está na necessidade. A forja, por exemplo, no segundo princípio, que é o princípio da pressão, que é a etapa da pressão, é a etapa onde mais pessoas desistem. Mas no princípio 3, que é o tempo, é a etapa que as pessoas mais tomam decisões erradas, porque nada acontece. Só que não é que nada está acontecendo, é que você não está vendo. Porque tem o processo da raiz sair debaixo da terra. Sete anos dando palestra, onze anos trabalhando com venda, até começar a contar a história. E aí, isso é o mais bizarro. Quando os seus olhos não enxergam nada acontecer, assim, meu, nada está acontecendo. Toma a decisão errada. Na parte do terceiro princípio, é a parte que as pessoas mais tomam decisões erradas. Mas aí, o que acontece? Eu percebi que, quando você toma a decisão errada, mas quando você tem essa variante contra você, mas quando você está num momento de necessidade, o seu poder de ação, ele multiplica muito. Ninguém, a maioria das pessoas que estudavam com você, tinha uma condição melhor. Ou seja, a sua necessidade era muito maior. Logo, o seu poder de ação era muito maior também. Você vê isso dentro das vendas? Tem essa correlação das pessoas que mais vendem? É as pessoas mais necessitadas? Olha, depende. Já foi. Já foi. Inclusive, é isso até perigoso. Cara, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com vendas, tinha um dos principais fatores de contratação. O cara perguntava se ele tinha dívida. Porque se ele tivesse dívida e o tamanho da dívida, era um fator primordial para ele contratar. Ele ia vender para caramba. Ia vender para caramba. Ele ia vender para caramba. Por quê? Só que, de novo, alguém com a faca no pescoço, o cara vai mentir. Você acha que ele vai seguir as regras e os valores da empresa, ou ele vai fazer qualquer coisa para colocar comida na boca do filho? É óbvio. Então, hoje, isso não acredito que seja. Está pelo contrário. Inclusive, a gente está vendo essa movimentação. A Sankia, que é uma gigante de RP, ela não tem mais comissão. Ela trocou. Os vendedores não têm mais comissão, não têm mais variável. Eles só ganham fixo. A empresa saiu de 62, se não me engano, GPTW para 23. 50% de ticket médio, 100% de aumento de venda. Só teve progresso nos anos. O pagamento é o mesmo. É o pagamento médio dos últimos oito meses. É o que os caras ganhavam em média. Por quê? Porque agora eles têm a tranquilidade de executar uma venda consultiva. Eles não são forçados por eles mesmos a fecharem venda de qualquer maneira. Então, os clientes ficam mais felizes, as vendas são feitas melhores, o churn é menor. Então, você tem toda uma capacidade. Não é simples. Tem todo um processo de cultura, indicadores e modelo de reconhecimento para que isso possa acontecer. Mas é uma provocação aqui que está acontecendo bastante. É uma tendência muito forte na parte comercial. Até porque a linha entre você se sentir tranquilo para vender mais e me acomodei é muito tênue. Então, porque você tem que criar... Por isso que eu falei. Essa estrutura em volta da remuneração para que você não se sinta extremamente relaxado, é a parte mais importante. Então, por exemplo, quando você tira a comissão, a meta fica muito mais rígida. Porque quando você paga com a variável muito alta, o que acontece? Você não vendeu? Se não fizer, eu não te pago. Tudo bem. Você não paga e você continua aí. Você, como empresa, fica vagabundo. Você não treina muito? Vai, a hora que vem. Aí você põe o quê? Põe um monte de vendedor. 50 não vende? 50 vende? Quando eu pago fixo... Aí eu quero, eu preciso. Ele tem que vender. A cobrança é maior também. A cobrança é maior. Faz sentido. Os caras falam, não, o cara vai ficar folgado. Vai ficar folgado se ele não tiver uma meta indicador muito bem estabelecido. Aí fica. Pô, cara, se eu vender, acontece uma coisa? Eu fico, você fica. Cara, o excesso de conforto engorda. O excesso de conforto engorda. O excesso de dinheiro em geral das pessoas diminui a necessidade. É a tendência. É a escala. A escala, a escala. Pô, eu preciso manter, preciso manter vivo. Agora eu preciso ter o básico pra entrar, né? Pra manter o dia a dia. Agora eu quero entrar no grupo, autoestima. Então eu vou subindo ali na escala, né? O que é muito comum. Agora, ali seleciona. Por isso que a maioria, por isso que pouco vai pra cima aqui. A maioria para aqui mesmo, podendo estar aqui. E tudo, né? Não tem? Eu só tô falando que para aqui. Por quê? Porque eu não quero mais. Eu, no meu caso, eu poderia ganhar o dobro? Poderia. Deixa eu ver as questões. Hoje eu não tô disposto. Talvez, hoje eu não tô disposto a fazer essa troca. Hoje eu não tô disposto a ficar 15 dias longe do meu filho. Hoje eu não tô. Mas daqui a pouco, ele tá grande, já começa a ficar na casa dos amiguinhos, já cagueando pra gente, que é assim, mais ou menos, né? A gente fez com os nossos pais. Então, talvez possa ter, mas hoje eu não ganho. Então, são essas opções que não tem certo e errado, não tem, mas é. Joga o martelo, o que o martelo vai fazer? Vai cair. É uma lei. Queira você ou não acreditar na lei, vai cair. Então, da mesma maneira, se você tiver mais esforço, tomar essas decisões, isso vai aumentar. Se você acredita ou não, dane-se. O martelo vai cair. O martelo vai cair amanhã. E outra coisa também que eu vejo, que eu escutei na internet, que hoje, depois que você começa a ler muito, e consumir muito conteúdo... Só complementar, que você falou antes, até no meio da sua conversa, sobre a questão de, por que você olha, você faz, 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 e aí não vê resultado? Por que que... E é genial. A parte da forja é a parte onde mais existe. Claramente, você vê... A gente já deve ter feito isso, parado no meio da forja algumas coisas. E a gente vê clássico em volta. Por que que acontece? O hábitos atômicos, ele explica muito bem isso. Quando você faz o negócio que ele te paga agora, o que acontece? Então, por exemplo, eu estou com vontade de comer um doce, estou fazendo regime, eu levanto, vou lá e pego um pedaço de bolo. O que que acontece com isso? Eu recebo agora, mas eu pago depois. Quando você está construindo, você paga agora e recebe depois. é por isso que é tão difícil. Eu ponho dinheiro, entenda isso, para receber lá na frente. Eu pago, pago, pago para receber lá na frente. Quando eu troco isso e pego coisas que me pagam rapidamente, então eu recebo agora. Só que eu pago lá na frente. Inverte. Inverte. Então, se a gente, a grosso modo falando, se a gente conseguisse mudar esse pensamento das pessoas, a gente conseguiria mudar a parte das atitudes e da... A gente volta porque aquilo que eu falei lá, estuda alguma coisa, tira um tempo e faz. São essas três. Impossível, impossível. Como o martelo cai quando você solta, é impossível não dar certo. Gente, de novo, se vai ser um milhão ou dez, tem escolhas, lembra? Escolhas de lifestyle, o que você quer, momentos, às vezes tem um filho, o negócio, tem algumas coisas no meio. Agora, não valer a pena é impossível. É impossível. Até porque, por exemplo, quando você não ganha nada, mil reais fazem muita diferença. Quando você ganha cem mil reais, mil reais já não faz tanta diferença. Perfeito. Então, assim, se você tiver a possibilidade de optar depois em querer ganhar um milhão a mais, um milhão a menos, cara, excelente. Mas agora, do zero para dez mil, cara, já faz muita diferença. Muita diferença. E de novo, quando você ganha mil, para ganhar cinco mil, parece muito longe. muito longe. São cinco vezes mais. De cinco para quinze, parece longe para caramba, mas já não parece tão longe. De quinze para trinta, já tipo, pô, é possível. Pô, já não é, você sabe, de trinta para sessenta, você já parece, assim, vai aumentando o volume e vai diminuindo. A dificuldade. A dificuldade. Porque está mais preparada. E você é um ser condicionado. Você sabe que você fez, você recebeu. Pô, eu ganhava mil, por quê? Porque você é um conjunto de conhecimento, habilidade e atitude. Aquele conjunto de conhecimento, habilidade e atitude te pagava mil. Quando você fica de cinco mil, você tem um outro conjunto. O CEO de dez milhões, de uma empresa de dez milhões, não é o mesmo CEO de uma empresa de oitenta milhões. É um outro conjunto de conhecimento, habilidade e atitude. aí, ou você é essa pessoa ou você põe e paga para outras pessoas. É simples assim. Por quê? Porque é lei. Vai exigir. Se você não fizer nenhuma dessas escolhas, o que acontece? A empresa fecha. É lei. É lei. Você acreditando ou não, o martelo cai, é lei. É lei. Ou você põe, ou tem alguém, mas a pessoa, seja você ou não, a pessoa de dez milhões, não é a pessoa de cinco mil. O círculo de pessoas de dez milhões não é o mesmo de cinco mil. Não é. Não é. Eu acho que isso é um fator determinante, o ambiente que você vive, né? É muito complicado. É muito complicado. É muito complicado. Lembra? Crença é meio social, estado emocional e conhecimento. Então, o meio social é o que mais impacta. O bom é que o conhecimento quebra meio social e estado emocional. Estado emocional é quando você usa uma razão para justificar a emoção. Uma razão para justificar a emoção. Não quero... Pô, eu sei que preciso emagrecer, mas não tenho tempo. O Fábio chama de desculpas verdadeiras. Elas são verdadeiras, mas são desculpas. E tem como diferenciar? Como que diferencia essa... De ser uma desculpa e realmente ser um fator, putz, é uma verdade, é algo que faz sentido? Cara, efetivamente, como diferencia, eu não sei explicar. É uma questão de prioridade. Eu só sei que 99% das vezes você sabe. Que é desculpa. E geralmente é desculpa. Aqui é um exemplo. Eu estava conversando com um cara e ele falou, porra, tem um cara, um empresário que faz live todos os seis da manhã. O cara é gigante. Putz, eu não consigo. Aí eu peguei, olhei para ele e falei, porra, cara, eu conseguiria. Aí eu peguei e falei, mano, você não consegue. Eu falei, cara, eu não sei o seu dia a dia. Eu estava conhecendo ele. Ele falou, mas eu tenho certeza que aquele outro empresário lá, que é bem famoso e 10 mil vezes mais que você, ele tem mais ocupações que você. E ele consegue. Foi uma desculpa verdadeira, cara. Tá, e hoje, assim, eu acho que sempre vai existir. Conforme você vai passando etapas e fases, vão existindo outras desculpas, vão existindo outras dificuldades. É normal. Nunca deixa de existir. É bom que as pessoas saibam que, cara, por mais que você acenda profissionalmente, financeiramente, vai ter os desafios, vai ter as desculpas. É outro, mas tem. Qual que é a desculpa do côncer hoje com ele? Que você sabe que é uma desculpa verdadeira que você tem contigo mesmo. Cara, eu não sei se eu dou tanta desculpa verdadeira, porque assim, eu tenho vários defeitos, mas um defeito que eu não tenho é de alta avaliação. Então, a pessoa fala, eu sou faixa preta de jiu-jitsu, eu gosto bastante, terei a vida inteira, e eu quebrei a perna, tenho pino, placa, não sei o que, eu perdi quase 40% da musculatura. No jiu-jitsu, você perdeu a placa? Não, num acidente. Então, possa fazer jiu-jitsu. É, pode fazer tranquilo. Se eu fizer força com a perna, eu tenho uma possibilidade de quebrar o osso da coxa. Isso é uma parte física. Isso, se eu for fazer, é um fato. Então, eu quebro se eu for treinar. O que eu preciso fazer? Eu preciso fortalecer. Não ir fortalecer na academia é uma desculpa verdadeira. Ela fala, porque você não tem tempo, eu falava antes de ler hábitos atômicos. Hoje eu falo, cara, não, assim, não é que eu não tenho tempo. Eu poderia acordar uma hora mais cedo. Eu não estou afim, porque eu prefiro ficar uma hora nesse momento trabalhando até mais tarde. E aí, se eu acordar, eu vou acordar de mau humor. Eu não quero. Então, assim, as desculpas que eram verdadeiras estão claramente como prioridade. Você convive melhor com elas. Você não se engana. Não é. Não se engana, né? Não é. Não é. Eu posso deixar, por exemplo, de pegar palestra. Eu não vou pegar, eu vou pegar uma palestra por semana. Não vou fazer mais que uma palestra por semana. Pô, é uma definição, é uma escolha que eu faço. Ninguém me obriga, me arrasta da palestra lá. Eu vou se eu quiser. Se eu tiver uma palestra por semana, eu consigo treinar todos os outros. Eu não tenho nenhum problema. Eu não vou ter mais desculpa. Eu vou estar em casa. Eu tenho dinheiro para pagar personal. Ele pode ir na minha casa. Ele pode me arrancar da cama, mas ele vai em casa. Ele vai bater lá. Já ajuda bastante. Já ajuda bastante. Então, assim, desculpas. Cara, eu não sei se eu tenho desculpas. São escolhas claras para mim. Você não se engana mais. Já chegou numa etapa de não se enganar mais. Mas se você não fizer mais, faz, mas, por caramba, se você viesse para São Paulo, você não ganhava o dobro. Não quero. Não quero mesmo. Eu não estou aqui agora. E quem veio? Pô, eu acho que o caramba. E quem abre a mão da família? Pô, se ele combinou, se está tudo bem lá com eles, fantástico, eu queria ir lá, mas eu não consigo ficar uma semana ajudando. Fiquei muito demorando meu filho. Hoje eu não quero. Então, lidar com essas situações é o problema quando é desculpa. Quando é desculpa. Porque o ato, o que é a desculpa? A desculpa é você encobertar uma coisa que é real. Uma vez eu li uma definição de desculpa, putz, eu não lembro o livro, mas é dizer assim, a desculpa é um problema que você desistiu de resolver. Putz, é a melhor definição. Exatamente. Agora, se para você está beleza, é aquele que eu falo. O que é sucesso? Sucesso é quando você dorme curtindo as decisões que você tomou. Que definição da hora, hein? Morra, cara. Eu não vou para a academia. Não, eu fui para a academia hoje, mas estou feliz porque escolhi não ir para a academia. E não na academia. Eu não fico feliz de não ir, mas é só um incômodo. Não é um conformismo. O que é conformismo? Quando a dor de viver com o incômodo for maior do que o medo da mudança, aí você muda. Aí vira inconformismo. Quando a dor de conviver com o desconforto for maior do que o medo da mudança. Aí eu mudo. Então, basicamente... Então, exemplo, eu voltei agora há pouco tempo e estava treinando bem para a caceta de quebrar a perna. Estava bem para caramba. Treinava seis vezes por semana, estava bem em alimentação, blá, 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 blá. Fui lá e quebrei a perna. Porra, quebrei a rotina. No hábito atômico, mostra você quebra a rotina, tal, o negócio de falar. Porra, eu não quis voltar. Eu estava bem. Eu sei que aquilo paga, mas eu não estou disposto para agora. Então, assim, me incomoda? Me incomoda. Por que que eu fiz seis vezes por semana? Porque chegou um dia que eu travei a coluna. Eu tenho 40 anos, eu tenho 118. Eu travei, parecia uma... Eu não conseguia sair, tomar injeção, ir para o hospital, sair carregado de lado, assim, num nível muito pesado, muito heavy. Muito, muito, muito. Eu, na cama, eu falei assim... Eu falei, caramba, eu não estava maluco, eu tenho 40 anos. Se eu continuar desse pegado, mais dois anos eu morri. Aí não valeu nada, né? O que que eu fiz? Mas a dor, o tamanho do incômodo era muito maior do que o medo da mudança. No outro dia, contratei todo mundo, comecei a ir, ia 5 e meia da manhã para a academia, todos os dias. Cara, eu ia pegar o violão às 8 da manhã, 5 e meia da manhã, eu estava lá, corria, tomava banho, chovendo, 5 e meia da manhã, 6 graus, 5 e meia da manhã, por quê? Porque eu não queria ficar do negócio. Aí depois, como passou a dor, e eu quebrei a perna, aí a gente parei de fazer o negócio. Assim, cara, por mais que você não precisa estar feliz com não fazer, você só não fica falando mal do cara que vai. Não, mas é muito comum você ver assim, ah não, porque eu ganho 2, 3 mil reais por mês, porque não sei o quê, olha essa casa, eu não aguento mais, é limitação, é ponta, e eu só pago o mercado, não sei o quê. Tá, então vamos mudar. Ah não, mas aí também não, né? Então isso significa que aquela reclamação é mais forte do que a vontade de mudar, basicamente. E aí entra na desculpa verdadeira e entra na razão para justificar a emoção. Então, mas pô, não, então vamos cortar, você não vai mais de final de semana no churrato, você não vai mais jogar quarta-feira seu futebol à noite, na quarta-feira você vai tirar duas horas para estudar durante seis meses. Aí vem a razão justificando a emoção, o cara não quer, não quer fazer. Não, mas aí eu piro. Pelo amor de Deus, aí eu não consigo, isso aí é um sustentável para o negócio. Minha válvula de escape. Mentira, tem um milhão de pessoas fazendo isso. Tem um milhão, o cara está com seis da manhã, trabalha até seis e pouco da tarde, estuda das sete até onze da noite, pega um ônibus, chega uma e meia da manhã, do outro dia está com cinco e meia e está acordado de novo, faz isso cuidando de quatro, cinco anos. Inclusive é a história da maioria das pessoas. A maioria das pessoas. Eu quando fiz minha pós em São Paulo, mesma coisa, eu trabalhava sexta-feira até meio-dia, saia meio-dia, chegava sete da noite, da meio-dia às sete da noite era só viajando, pegando van, trem, ônibus, saindo de Bauru, São Paulo. Estudava até quinze para as onze da noite, ia dormindo, ia um e pouco da manhã, acordava às seis e pouco, começava das sete da manhã até as cinco e meia da tarde, saia, pegava o ônibus, chegava duas e quarenta da manhã em Bauru, no domingo. Dois anos, fazendo todo final de semana isso. Uau. Se você perguntar hoje para mim, parece distante. Hoje talvez eu não faria. Eu acho que eu ia te perguntar justamente isso. Quando a gente tem uma certa maturidade, que a gente vai... Porque eu acredito muito que maturidade não tem nada a ver com idade. E eu não falo isso porque eu sou novo e tenho grandes responsabilidades, longe disso. Mas eu acho que a maturidade tem muito mais a ver com intensidade do que extensidade. Até porque se você dirige, por exemplo, tem carteira de motorista há dez anos, dirige uma vez por ano, eu tenho carteira de motorista há dois anos, dirijo todos os dias, provavelmente eu dirijo muito melhor que você. se fosse por tempo, minha avó estaria disputando com o Leo Hamilton. Exatamente. Eu estou tentando, tem carteira de 18, faz a conta. O Leo Hamilton no bolso faz 20 vezes. Então eu acho que a maturidade vai muito nessa relação de intensidade. Muito de você assumir riscos, de você assumir responsabilidades e você enfrentar perrengues e desafios. Por que eu estou te falando isso? Porque conforme a gente vai tendo essas experiências, a gente vai vendo que a gente poderia ter tomado algumas decisões mais maduras, mais assertivas antigamente. E eu gosto de perguntar, porque talvez para o jovem hoje, que esteja nesse mesmo objetivo, nessa mesma corrida, ele fala assim, qual seria a decisão mais sábia de tomar hoje? Porque na maioria das vezes quando você toma uma decisão, você não sabe qual é a mais sábia. Cara, hoje, a decisão mais sábia que você tem é a que você fica em paz. É a mais sábia. É a mais sábia. Porque quando eu fazia, quando eu me ferrava lá naquela época, fazendo de graça, trabalhava durante o dia, ficava procurando lugar para dar palestra à noite de graça, para treinar, aquilo ali para mim era muito difícil. Eu queria estar com meus amigos, eu queria ir para o bar, eu queria estar descansando, eu queria... Mas aquilo ali para mim eu estava em paz, porque eu estava fazendo algo que eu sabia que eu ia ser recompensado. Que é uma lei. Então, essa é a melhor decisão. Se eu tivesse tomado outras decisões, é muito fácil, porque com o conjunto de conhecimento que você tem hoje de tomar decisão para trás, é engenheiro de obra pronta. É muito fácil você tomar decisão baseado no que você tem de experiência. E experiência é outra coisa que as pessoas confundem. Elas confundem tempo de trabalho com experiência. Qual que é a melhor definição? Cara, experiência é você refazer algo que você passou. Tempo de trabalho não necessariamente. Tem gente que entra no trabalho... Refazer algo que você passou. É. O cara ele aprende com o que passou e faz diferente. Isso é experiência. Ah, entendi. Porque senão o cara está há 20 anos no trabalho. Se ele faz a mesma coisa desde quando ele começou, ele não é experiente. Ele é um burro de carga. É tipo aquele lance de errando que você aprende. Na real, é consertando o erro que você aprende, né? Em geral, principalmente o profissional de venda mais antigo, ele trabalha 20 anos na área. Ele tem 3 anos de experiência. Que foram os 3 primeiros anos. Que ele aprendeu, ele testou, errou, voltou. Depois de 3 anos, ele passou pela Forge. Dali pra frente, ele só fez a mesma coisa do que ele aprendeu os 3 anos. Então, ele não tem 20 anos de experiência. Ele tem 3 anos de experiência e mais 17 anos de trabalho. Uau! Cara, e olha só que incrível. Quando eu, um dia eu me perguntei assim, estudava muito e tal, e aí eu sempre dei muito valor ao esforço, assim, né? Eu tipo assim, eu tinha, eu não sabia explicar o porquê, mas eu tinha uma convicção comigo que era o seguinte, cara, é impossível alguém que se esforça não ser recompensado. Aí um dia, um amigo me perguntou, é, mas o meu pai lá trabalha há 30 anos de encanador. Irmão, trabalha das 7 da manhã às 10 da noite. Você quer mais esforço que isso? Meu pai não é rico. E aquilo ficou assim, mano, caraca, a minha convicção não explica isso. E aí passou um tempo e me veio uma sacada assim, ó, extraordinária. Se o cara quer ser o Usain Bolt, ele é o maior atleta de 100 metros hoje. Se ele treinasse natação, ele ia ganhar os 100 metros? Dificilmente, né? Não sei, não sei, teria que ter, teria que fazer. Se ele saísse, não, com certeza não. Não, não, ele não treina atletismo. O treino dele, a preparação dele é na natação. Ele não ia ganhar os 100 metros. De corrida? É. Não, não, não. Ah, tá, achei que fosse 100 metros de natação. Não, não, com certeza não. É, por quê? Porque ele tá colocando a energia dele num lugar querendo o resultado de outro. Aí eu pensei, putz, é porque o cara tá relacionando o esforço com dinheiro. O cara quer fazer dinheiro, só que o cara tá colocando o esforço num lugar que não dá dinheiro. Então se ele pega o mesmo esforço e coloca em algo que dá dinheiro, putz, eu acho que é isso. E principalmente assim, ele trabalha 30 anos como encanador, provavelmente, hoje, ele trabalha igual quando ele trabalhava 30 anos. É, provavelmente. Então o esforço dele tá no lugar errado. Esse que é o problema, não é que o esforço não compensa, é o esforço no lugar errado, né? As pessoas não ganham pela quantidade de horas que elas trabalham, elas ganham pela raridade que elas são no mercado. Quanto mais raro você é, mais você ganha. Como que o Neymar ganha aquilo que ganha? Porque é raro. Como ele é raro, ele lota um estádio com 70 mil pessoas, cada um pagando 150 euros pra ver. É assim, é pela raridade. Você não precisa trabalhar muito. Você tem que ser raro. Por que que hoje, na minha área de vendas, a gente é o que mais cobra? Eu sou o que mais cobra e sou o que mais dou palestra. Então, eu me sinto muito à vontade quando eu vou falar com as empresas sobre venda de valor. Porque quando você vende mais caro ou quando você é mais duro na negociação... Eu percebi que você não tem nenhum desconforto em falar que você é o mais caro. Nenhum. Pelo contrário. Pelo contrário. A gente é o mais caro e vende mais. Porque quando você aumenta o preço ou quando você é mais duro na negociação, o que que acontece? Naturalmente você perde venda. Naturalmente. Porque você começa, o seu ICP começa a mudar. Certo? Então, você vai diminuindo a quantidade de pessoas que tem... Quem tem mil reais? Mil pessoas tem mil reais. 200 pessoas. Você vai diminuindo a quantidade de pessoas que tem dinheiro para te pagar. Mesmo assim, a gente fecha mais. Mesmo assim, a gente fecha mais. Por quê? Ter muito claro que a raridade que te paga, você busca através da raridade. Mas qual que é a raridade do conselho hoje? A comparação ao mercado? Eu acho que é o conjunto. Conteúdo. Eu acho muito bom porque a gente vivencia coisa que raro outros treinadores trabalhadas. Mas o conteúdo tem um monte de gente boa. Tem gente com melhor conteúdo que eu. Eu já falo isso. Tem várias pessoas com conteúdo melhor que eu. Aliado a, principalmente, a comunicação. Como a gente passa o conteúdo para a equipe comercial? Essa, para mim, é a terceira que vai subindo no nível que é a pirâmide dos influenciadores. Você tem lá o profissional aí você tem o especialista então você vai subindo na hierarquia dos valores seus. Aí você tem o especialista celebridade aí você tem a celebridade e você tem o mito. Então essa é a pirâmide. O especialista celebridade é o cara que para, reconhece que você é uma especialidade e te faz uma pergunta. A celebridade é quando ele te reconhece e ele já nem te faz pergunta, ele só quer tirar uma foto. E o que você vê nessa aí? Você multiplica por 10 o ganho da sua hora. E o mito é o que? Oi? E o mito é o que? O mito é quando isso atrelado vezes 10 o valor da hora. Então, por exemplo, o profissional ele ganha 30 reais a hora. Vou pegar um professor. O especialista ele ganha 300. O especialista celebridade ganha 3 mil. A celebridade ganha 30 mil e o mito ganha 300 mil. No caso, nesse exemplo que você usou de Neymar, o Neymar é um mito. É um mito. Já saiu da celebridade. É um mito. Entendi. É um mito. Então assim, é quanto que é, no nosso segmento de educação a gente fala por horas pagas. Por quanto se paga a hora. Então você vai entrando assim. O meu desenho está daqui a pouco. Estamos ali para ir para o mito. Está faltando um pouquinho, mas nós vamos. É aí com grandes acontecimentos ou quando você criar algo inovador, único. Então por isso que é um seleto grupo que paga aí 300 mil reais a hora. E a gente olhando de fora assim... O Leo Hamilton veio agora aqui para dar uma palestra no Brasil. um milhão e pouco ele cobrou por 30 minutos. Está caro a hora dele? Olha, caro... Será que a percepção de valor está muito boa? A cara custa mais do que vale. No caso, não é o que... Não é o caso dele. É igual o Neymar. O Neymar ganha 40 milhões por mês para fazer três partidas. É muito dinheiro. Se ele traz... Se ele traz 200 milhões... É porque em termos de business... Olhando em termos de negócio, não é o quanto ele joga, é o quanto ele joga de dinheiro. Então o que ele traz de audiência, cara, é negócio de futebol. É dois negócios diferentes ali. E assim, o que eu vejo de fora até, eu acho que... Não sei se isso é um feedback ou não, eu acho que eu sou meio suspeito a falar, né? Até porque conheço diretamente você, o Leo, enfim. Eu acho que um diferencial que eu vejo bizarro dos sales é o resultado prático, cara. Porque hoje, igual você falou, é muito fácil você vender um sonho ali na internet e, cara, entregar o resultado. Não é à toa que o NPS de vocês teve... Ao outro lado, não é do mesmo jeito que o NPS lá teve que pagar para as pessoas. Hoje tem um dos maiores NPS no mercado. Então eu quero até aproveitar isso e perguntar para você assim, por que hoje que a pessoa tem que fazer o Sales Farm? O Sales Club? Cara, vamos lá. Primeiro que ela não tem que fazer ela. No sentido assim, tipo, um bom motivo para, tipo assim... Tem milhares. O principal deles é que eu posso garantir na tua empresa, mesmo sem conhecer, que você tem muito dinheiro travado no teu negócio. Você está sentado num baú de ouro e não tem a menor ideia. Eu não estou falando nem de criar oportunidades para buscar dinheiro fora no mercado, que aí então é infinita. Eu estou falando dinheiro travado na sua empresa porque o departamento comercial é o departamento mais subestimado das empresas. Então, eu sem conhecer o teu negócio, pela probabilidade, nove e meio de cada dez, o teu departamento comercial deixa dinheiro na mesa. Então, ou seja, os clubes resolvem desafios na segunda-feira. Eu destravo. Qual que é a missão? A missão, o meu primeiro slide é destravar todo o potencial financeiro que a sua empresa tem no departamento comercial. porque você tem dinheiro travado. Você já roda, você já tem empresa, você já vende, mas eu tenho certeza por vários motivos. Por exemplo, 99% das empresas, 20% dos vendedores fazem 80% do departamento. Só aí você já sabe que tem erro. Que tem uma necessidade. Só aí. Segundo, 94% dos indicadores comerciais, o gestor não confia. Então, o que você tem de número não é confiável. Então, como é que você monta uma meta num número que não é confiável? Então, só por esses números a gente já sabe. Raramente uma empresa familiar média, que é o que a gente atende, tem um processo de contratação e treinamento. Raramente. Como é que você tem gente boa sendo aproveitada no máximo com alta performance se as pessoas não são treinadas? Então, só esses três argumentos eu falo para você que você tem dinheiro que está em cima da mesa, na sua cara e você não está pegando porque o seu departamento de vendas é um departamento quase sempre amador. E olha só, acho que hoje quando a gente fala em alta performance o que eu percebo é que o maior desafio que tem não só empresas mas desde atletas desde qualquer segmento é transformar o potencial em potência. Está cheio de gente cheia de potencial. E por que essas pessoas não transformam em resultado esse potencial todo? Porque não tem um norte. Então, transformar o potencial em potência talvez seja olhando de fora a maior atuação do Sales Club. E a gente faz o que a gente falou aqui, a gente faz você acessar outras camadas. Então, por exemplo, o seu ciclo de empresas ou em geral porque em geral no Brasil é é normal, achar vendedor é difícil, entra e troca vendedor isso é normal. Você acha normal ter um turnover, por exemplo, de vendedor acima de 30%? Você acha normal porque o meio é assim que convive. Isso não é normal. Só que para você é normal porque você não conhece outra maneira. Você não sabe, por exemplo, que dá para tirar um monte de atividade da sua equipe comercial que ela faz hoje que ela não gosta, que ela não precisa fazer porque tem gente melhor, mais barata e você pode deixar ela fazendo só a trabalho de fechamento de vendas porque ela consegue atender muito mais gente e ela faz o que ela é muito melhor. Com isso você ganha previsibilidade. Número 1. Tiago, qual é a dor número 1 das empresas quando fala do departamento comercial? ter previsibilidade. Fevereiro vende bem, março vende nada, abril vende bastante, no outro, eles não conseguem criar previsibilidade e existe um padrão, um modelo que a gente utiliza na nossa empresa, ensina lá que cria previsibilidade porque vendas é um processo científico, não é um processo somente de habilidade. Então, os seus clubes primeiro ele faz isso, você consegue entender que existe outras, não só com a gente porque lá tem 50 outros empresários muito bons com operações que também discutem. E a gente leva os elites, então os elites são pessoas que tinham problemas igual você tem, a pessoa tem geralmente na empresa dela e hoje não tem mais porque está lá com a gente um ano, dois anos participando. A gente leva essas pessoas para contar como é a transformação. E eu acho legal desse modelo de vendas quando existe algo que entrega que a solução do problema já paga o que a pessoa investe, eu acho genial quando existe essa possibilidade. é muito fácil. Na segunda ele faz. A gente vai perguntando durante os três dias, termina o primeiro dia, quem daqui pagou, pelo menos se pagou o investimento que fez, final do primeiro dia, são três. Aí está lá os vídeos, 100%. Quem daqui pagou duas vezes, 80 e poucos por cento. Quem daqui já pagou mais de 100 mil reais, porque tem empresas que faturam 50 milhões, se ele ajusta uma coisinha, é 300 mil reais. É um milhão de reais. Quem pagou mais de 100 mil, metade erga. Quem pagou mais de 500 mil, 30% erga a mão. No final do primeiro dia. Então nós vamos medindo, a gente chama de insightômetro, que são os insights que tem. O Vitor Damasio, que é um gênio, ele tem uma frase que a gente usa muito. Nesse nível de negócio, como é o Seus Clube, uma sacada paga. Ele passa três dias imersos, se for no Experience, quatro. Imerso com a gente. Uma sacada de 10 segundos paga o investimento. E às vezes vira o jogo do teu negócio. Uma sacada. Uma ferramenta que ele aprende para lá, um cara que fatura 6, 7, 10 milhões, não muito no ano, uma sacada, pagou. Pagou 18, 20 mil reais. Paga, paga assim, com uma sacada. O resto é lucro. Tudo que ele escuta no resto lá. Então a gente usa muito o que o Damasio fala. A gente tenta levar 300 sacadas para você durante os três dias lá. Uma delas vai pagar. Então basicamente a pessoa paga para elevar o nível de jogo. É o mesmo. E ela sai de lá. Por isso que a gente tem a maior taxa de conversão hoje de um upsell. No valor que a gente cobra do Elite, do mercado é o nosso. As pessoas que vão na imersão e depois entram para o Elite, essa taxa de conversão é a maior do mercado. Uau. Por quê? Porque o cara foi, cara, três dias. Eu paguei 10 vezes esse investimento que eu fiz. Imagina passar um ano com toda a estrutura que a gente tem de outros consultores fora a gente lá. Então essa troca... Cara, com vendas é ROI. É ROI. O dono de empresa ele quer ROI. Ele quer botar 100 e quer perguntar quanto vem. É isso. Se você conseguir ajudar ele, falar, cara, põe mil e eu te dou 10 mil, ele vem. Ele vem. Você não precisa convencer, usar técnica, pedir, pelo amor de Deus, vai, fecha, vai. Eu não preciso. Eu trago um monte de gente e falo, cara, quanto você investiu? Deu mil. Quanto você voltou? Pode aqui. Aí é a sua escolha. E uma frase do seu sócio que já teve aqui, o resultado é o pai da razão. Não... Posso falar uma palavrãozinha? Pode, é que é liberado. Repetindo o Léo Castelo, não foda com o meu ebítida. Essa é a frase dele da vida. Vamos fazer isso, vamos melhorar. Pode fazer o que for. Não foda com o ebítida. O que vem depois do risco, responde se funciona ou não. É isso que eu falo. Tem muita gente que às vezes não gosta do palavreado que a gente fala, que eu me segurei bastante, ou como eu sou incisivo, é que como vendas mudou a minha vida, eu sou meio evangelizador de vendas. Então eu falo com muita empolgação porque mudou a minha vida, porra. Então eu não posso falar de um negócio que não mudou a minha vida passivamente. Então você pode não gostar dessa maneira que eu falo. O que não dá para você brigar comigo é que não funciona. Não dá. Se você ligar na minha equipe e pegar o que eu ensino sobre controle de objeção, por exemplo, da equipe de vendas, se você ligar na minha equipe você vai ver exatamente o que acontece. Então você pode me xingar, pode falar que eu sou picareira, o que você quiser. Só não dá para você falar que o que eu ensino para vocês não funciona. Isso não dá para falar, é só olhar nos meus números lá. A gente cobra mais caro e vende mais. Os números são libertadores. E é muito bom ouvir alguém falar isso assim. Porque assim, de certa forma, existe esse bloqueio ainda de cobre mais caro, a gente vê as empresas, é normal as empresas, não, não, não é mais caro. Assim, a gente se foca em dar resultado, cara. E o preço é a consequência. Quando eu vou cobrar pouco, isso eu te entrego muito. É no mínimo burrice. E quando é serviço, mais ainda. Serviço é o negócio seguinte, quando é know-how, quando você vai ajudar o cara com o resultado, grava o seguinte, quanto mais você cobra, menos objeção você tem. Você já viu alguém pedir desconto na Hermes? Não existe isso. Quanto mais eu aumento o meu preço, menos objeção eu tenho, cara. E a gente aumenta, porque como a questão da palestra, tira o Seis Clube do treinamento, e o Seis Clube também, o Seis Clube começou, o primeiro evento, no começo, era seis e meio. Já começou? Está dezessete. E vai aumentar. Vai aumentar. Porque se no final do primeiro dia, 100% das pessoas em todo evento ergam a mão, por quê? E todo evento aumenta. Todo evento. O próximo vai ser 19, depois vai ser 21 e vai. E quando a gente estiver entregando muito mais do que a gente está cobrando, a gente vai... E aí, do mesmo jeito. Então, cada mês que eu fecho mais treinamentos, eu diminuo o tempo, preciso cobrar mais, certo? Eu sou mais raro no mercado. Então, a gente aumenta cada dois meses, a gente tem o preço. Cada vez que a gente aumenta, eu tenho menos objeção. O ciclo de venda é menor. Olha que loucura. Cara, que bizarro, né? Porque se eu cobro no meio, eu fico no mata-burro. Eu nem sou o mais barato e nem consigo mostrar que eu sou o melhor. Porque se eu cobro menos, gente, eu tenho menos dinheiro para investir. Por exemplo, eu participo de grupos de mentoria de 200 mil reais por ano. Pô, da onde que eu tinha 200 mil reais? Só que nesse grupo de mentoria, uma sacada paga. Se eu não estiver nesse grupo... Isso que é alta performance. É isso. Até porque quando você atua em alta performance, quando você atua em alta performance, o base todo mundo já faz. É o detalhe que muda o jogo. O atleta lá da team vai dizer, cara, todo mundo já treina 8, 10 horas por dia. Todo mundo já faz isso. Qual que é o detalhe da alta performance que muda o jogo? É isso. É o detalhe. É a alimentação, é a hora de sono, é o... É N fatores. No Hábitos Atômicos tem lá, ele conta a história de como é que a seleção inglesa, que era considerada uma piada no meio do ciclismo, virou a potência que é hoje. E aí você vê, inclusive, a cor que, como eles rodavam muito de ônibus e de caminhão, e de caminhão e tal, a cor que era pintada, a parte de dentro dos caminhões, interferia na qualidade do sono. Então tem toda a história lá. Os detalhes, os detalhes. Os detalhes. Porque quando você quer ser campeão olímpico, tá falando de 0,02, 0,01, né? É o básico que hoje, as empresas que atuam nesse nível, o básico que já faz, já vende o número X, já tem um controle de estoque, já tem o CRM, e qualquer outro detalhe. O departamento de conversa tá tudo cagado. Tudo solto, não tem um número pra confiar lá. Inclusive, as redes sociais, eu sei, os comentários que tá embaixo desse vídeo, vai ter todos os links, a pessoa vai conseguir achar vocês, vai ter a sua rede social aqui também. E antes de você deixar uma mensagem final aqui pras pessoas que nos assistem, que vão, de certa forma, ser atingidas por esse conteúdo, eu quero falar do nosso patrocinador, da Conex Marcas, que é responsável pelo registro de marcas e responsável por resguardar a marca aqui do Forjando Resultados. Eu, na minha limitação de conteúdo nesse sentido, usei muito tempo patente. Você sabia que patente e registro tem diferença ou não? Eu não sabia disso não, pô. Eu não sabia também, eu fiquei sabendo ontem que inclusive os... Meu advogado, eu espero que saiba. Inclusive, os meninos vieram aqui ontem, os advogados lá da Conex, o Vinícius tá falando patente e tá tudo bem, porque a maioria das pessoas acha que é a mesma coisa, mas é registro de marca. Então, gente, pra você que tá começando a empreender, o que quer empreender, o que tem a sua marca, enfim, você precisa se resguardar, porque é muito importante. Então, aqui vai... Tiago, não tem ninguém melhor do que você pra falar dessa importância. Quando você tá começando, você acha que o negócio não vai ficar grande. Exatamente. Tem várias histórias, tem uma rede no Rio Grande do Sul, famosíssima de restaurante, gigante, que depois de gigante, teve que trocar todo o seu nome, depois de construir... Ele construiu uma marca bilionária pra entregar pro outro cara, que tava registrado. O cara esperou duzentos e poucos restaurantes. Ele foi lá e... Ó, tava registrado, retomou, pegou a marca. Uma marca bilionária. De graça. Esse é o melhor cenário, né? Pera, que investimento ótimo. O cara constrói bilionária e deu uma marca bilionária pra mim. Então, assim, aqui embaixo vai ter também o link do pessoal da Conex, você vai poder entrar em contato com eles, você vai falar com o Léo, com o Marcelo, eles vão estar aí pra te assessorar, um super atendimento, assim, uau. E tem um desconto pra você que vem aí do Fugiu Resultados. Tá bom? Então, Conselho, qual que é a mensagem que você deixa aqui? Desde já, obrigado, tá? Obrigado, pela participação aqui, em nome de todo mundo. Toda a equipe é sensacional. Cara, que papo sensacional. As portas estão abertas pra você aqui, você tá em casa, irmão. Obrigado aí pelo Léo, também pela ponte. Assim, você tá em casa. E vamos, eu vou fazer uma lista de pessoas bem melhores do que eu que você trazer aqui. Uau! E vai valer a pena porque é muito legal, tá? O projeto é muito legal. Cara, você meter a cara, fazer investimento desse aqui, com um propósito claro, não é papo de propósito, um propósito claro, cara, de divulgar discussões como essa daqui. Eu me ferrei muitos anos, o Léo se ferrou muitos anos. Você pega só a parte do que a gente se ferrou, não pega a parte boa. Só isso já vale. Imagina se eu olhar, o Otto Bismarck, que foi um estadista famosíssimo, maluco, né, mas que antecedeu o Hitler lá, ele falava assim, tem três tipos de pessoas, né? Você tem as ignorantes, que são as que nunca aprendem, não adianta. A grande massa, a maioria, que só aprende com os próprios erros, e uma pequena fatia, que são os inteligentes, que aprendem com os erros dos outros. Então, nem que seja pra você aprender com os erros nossos, o que foi. Não sou uma grande referência, mas o fato de você olhar, a gente construiu alguma coisa, hoje nós temos a maior comunidade do Brasil de vendas, que é um segmento gigantesco, talvez a profissão que mais tem, então alguma coisa a gente construiu que possa ter te ajudado de alguma maneira. Então, parabéns, não é fácil empreender, botar dinheiro na frente, pegar patrocinador, acreditar, ficar muito tempo patinando até poder tracionar o negócio, não é fácil. Então, todo mundo que tem qualquer tipo de atitude como a sua, e a sua, você representando, mas toda a equipe aqui, de acreditar, de fazer isso, de criar a conexão, que essa parte de tirar do chão é muito difícil, muito difícil. É a lei da inércia. Exato, é a lei da inércia, é outra lei que vai acontecer, se ficar parado, vai ficar lá, se ninguém for lá mexer, então assim, vocês foram lá mexer, estão tirando do chão, e olha que legal, tem outras pessoas com propósito, e a gente em pouco tempo aqui está se conhecendo, está juntando uma comunidade legal, a gente vai indicar outras pessoas, isso aqui vai continuar bombando, e se você aí é um financiador com uma história incrível, manda uma mensagem para o pessoal, fala, a história é essa aqui, vale a pena aí, tenho certeza que o pessoal vai vir aqui, demais, fora que o almoço é muito bom. Então você está convidado agora publicamente para não só vir almoçar, mas vir comer um churrasco, escutar o modão, e tomar o vinho. Eu trago o vinho. Então, fechado então. E vamos ver o seguinte, daqui acho que um mês e meio, dois meses, nós vamos lançar outro livro meu, eu tenho o meu livro, que é o Vendas Não Corre Por Acaso, é um livro de técnica de vendas, e o outro vai ser sobre comportamento, vendedor bonzinho, não ficar rico. É o nome do livro, daqui dois meses a gente volta só para falar desse conteúdo. Então fechado, estamos marcados então o próximo livro, e o churrasco com o vinho e o modão. Compromisso. Valeu, galera. Gustavo Lima, se você quiser se apresentar ao vivo nesse dia aqui, você está convidado. O Léo está conversando com ele. Você está convidado. O Léo está traz ele para cá, traz ele para cá, fechou? Gente, um abraço, um abraço, e até o próximo episódio.